Aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater as demandas do sistema socioeducativo, entre as quais a adoção exclusiva do formato de cogestão em determinadas unidades socioeducativas do Estado, o exercício do poder de polícia pelo setor privado, a transferência ou remoção de agentes de segurança socioeducativo, a ocorrência de fugas e outros incidentes, a precarização da estrutura de pessoal do sistema, como, por exemplo, a previsão de cláusula de barreira no edital número 1 de 2022 e a morosidade do concurso público vigente no contexto em que o déficit de efetivo já alcança o patamar de 1.337 servidores. Presidência se informa que a gente tentou agrupar aqui o máximo dos temas para chamar até a economia processual do processo legislativo, para não ficar chamando aqui toda hora uma audiência pública para um debate sobre a questão que envolve os agentes socioeducativos e a questão dessa temática em relação aos agentes de segurança socioeducativos. Infelizmente, o que a gente assiste não é só uma precarização do sistema socioeducativo, é de outras carreiras. Agora há pouco, eu estava lá na Comissão de Constituição e Justiça. Lá existem três projetos em que a gente estava ao lado da oposição, por incrível que pareça, estávamos ao lado da oposição tentando barrar a votação de três projetos que ajudam a julgar a padical no serviço público. E é, a expressão é essa, e não é retórica, não é entonação. Quem conhece, quem leu os projetos sabe do que eu estou falando. Primeiro que institui o Serviço de Gestão de Saúde Autônomo. O governo quer destruir a saúde pública do Estado de Minas Gerais. Está lá na CCJ agora. Nós estávamos lá obstruindo e eu tive que sair de lá correndo para fazer a abertura aqui no prazo regimental. Os outros dois projetos, esse é o 22-127. 22-127. Institui a gestão de saúde autônoma no Estado. Traduzindo, a população mais humilde que precisa, que necessita desse tipo de serviço, ele vai ser entregue para quem? Para os amigos do governador Romeu Zema. Para os amigos do governador Romeu Zema, é que são as pessoas que vão receber esse tipo de... Vai ser contemplado. Segundo, o projeto 22-38, que trata das mudanças, alterações de contribuição dos servidores civis do Ipseng, que já está sucateado, caindo aos pedaços. O que o governo fez? Não dá 1% de recomposição de perda inflacionária, mesmo a classe da segurança pública já sofrendo o impacto de sete anos de perda inflacionária, da ordem de 41,6, agora ele vai aumentar a líquida de contribuição, ele vai aumentar a co-participação em até 100%, ele vai cobrar mais pelo cônjuge, ele vai cobrar mais pelo dependente. Ou seja, nós teremos aí um impacto muito maior no salário do servidor. E, para completar a... Eu não sei, a catástrofe, para notizar outra palavra até mais feia, agora também chegou, está lá na CCJ, o 22-39. Eles estão andando igualzinho canga de boi. O 22-39 é do Ipseng. E o que diz o projeto do Ipseng, senhores e senhoras? A contribuição do segurado, prevista na Lei 10.366, barra 90, policial e bombeiro militar e pensionista de 8%, o governo sobe para 10,5%. Então, aumenta 2,5% na contribuição. Os militares que não tinham a contribuição de saúde, recebem mais 3%, ou seja, um aumento de 5,5% no aumento da contribuição dos bombeiros e policiais militares e pensionistas. E, para acabar de julgar a padical, para destruir o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, que foi fundado por um grupo de sargento da Cavalaria, em 1911, vendo as suas esposas, as viúvas, aliás, serem entregues à própria sorte com os filhos, ele acaba com a contribuição patronal, que hoje é de 16%, ele joga ela para 1,5%. Padical no Instituto. Acabou. Vai quebrar o Ipseng. Então, esses eram os projetos que a gente estava lá obstruindo e que a gente entendeu que deveria, que, inclusive, compartilhar. Até porque eles vão chamar outra audiência e nós vamos ter, inclusive, convocar os servidores civis e militares para estar mais tarde, para ajudar a obstrução e a pressão no governo. Esse governador não gosta de servidor público, seja de civil ou militar. Aliás, eu vou pedir à minha assessora Huelda que providencie aquele vídeo, aquele último vídeo, onde ele fala do setor privado e do setor público. E ele, eu estou falando ele e estou falando do governador. Ele vai ser exibido aqui até para demonstrar como é que o governador Romeu Zema trata essas questões em relação a servidores públicos. A presidência, feita essas considerações e informando o que está acontecendo na CCJ, a presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 4.458 de autoria deste deputado, informando que foi instaurada a notícia, de fato, para apurar os fatos relacionados pela perita criminal Tatiane Leal Albergaria de Oliveira, na 18ª reunião extraordinária da Comissão realizada no dia 7 de julho. Esse inquérito, instalado pelo MP, solicitado por nós da Comissão, requerimento de minha autoria, trata de mais uma prática de assédio moral no âmbito da Polícia Civil contra a perita Tatiane Leal Albergaria. O ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão prestando informações relativas ao requerimento 4.473 de autoria do deputado Alohana. O ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública prestando informações relativas ao requerimento 4.567 de autoria da deputada Alohana. O ofício 4.568 de autoria do deputado Alohana, aliás, resposta ao requerimento 4.568 de autoria do deputado Alohana. Resposta ao requerimento de 4.570 de autoria deste deputado. Informando que a denúncia relativa ao Centro Socialificativo Santa Clara foi devidamente investigada, que o referido Centro Socialificativo enviou esclarecimento indicando que o transporte de adolescentes na unidade ocorre apenas no banco traseiro dos veículos Duster e Argo, fora do compartimento de segurança, seguindo orientações da Sejuspe e do Poder Judiciário, quanto ao acesso ao banco dianteiro. Os agentes de segurança socialificativa e colaboradores do Instituto Elo, agora são chamados de colaboradores, têm livre acesso, podendo conduzir os veículos desde que cadastrados no SEAD. É, está aí mais uma resposta que confirma que a Sejuspe e a Suase continua praticando aqui a privatização de setores que deveriam ser entregues àqueles que têm poder de polícia, que são os agentes socioeducativos. Resposta ao requerimento 4.571 de 2023, de autoria deste deputado, informando que o presídio de Anderlandia, no ato da desativação, apresentava oferta ínfima, totalizando 65 vagas. Ofício em resposta ao requerimento 4.574 de autoridade do deputado, informando que todos os candidatos aprovados dentro do quadro de vagas, provimento de cargo de assistentes executivos de defesa social, auxiliar educacional, foram nomeados. Ofício em resposta ao requerimento 4.576 de autoridade do deputado, informando que a publicação do servidor André de Sousa Almeida, referente à concessão da redução de cargo horário de trabalho para 20 horas semanais, a partir de 9 de maio de 2023, foi realizada. Aqui é o seguinte, a gente está precisando fazer requerimento para ser justo entender que o servidor tem direito à redução da jornada por ter filhos com necessidade especial. Porque a lei determina, mas se a gente não cobrar por requerimento, as coisas não acontecem. Ofício da Polícia Militar, prestando informação relativo ao requerimento 4.572 de 2023, de autoria deste deputado. Ofício da Secretaria-Geral do Estado, prestando informação relativo ao requerimento 4.575 de autoridade do deputado. Ofício da Polícia Civil do Estado Minas Gerais, prestando informação relativo ao requerimento 4.575 de 2023, de autoria deste deputado. A presidência suspende os trabalhos e pede a compreensão dos nossos convidados e do presidente por alguns minutos, para que a gente possa ajustar aqui algumas questões internas da pauta. Estão suspensos os trabalhos. 3.684, segundo turno de autoria do deputado Charles Santos, que institui no âmbito do Estado a Polícia Estadual de Prevenção e Combate a Fortes e Roubos, de cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e da outra providência. Na qualidade de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. Sobre a mesa, a proposta... De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei empígrafo institui no âmbito do Estado a Polícia Estadual de Prevenção e Combate a Furtes e Roubos, de cabos, fios metálicos, fibras ópticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e da outra providência. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno, do decorrer da tramitação, foram anexados a proposição, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 173 do Regimento Interno, os projetos de lei 3677-2022 e 91-2023, se é anexo à redação do vencido, que é parte do nosso parecer. É agora, Flávio. Conclusão, em vista do aduzido, somos pela aprovação do projeto de lei 3684-2022, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado ao vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer, sobre a mesma proposta de emendas do deputado Charles Santos, que receberam os números de 1 a 6, essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive proposta de emenda. Na qualidade relator da matéria, passo a emitir a minha opinião sobre as propostas de emenda apresentadas. Continue em discussão. As propostas de emenda nº 3, 4 e 5 já foram incorporadas no parecer. A presidência, e como relator, nós emitimos o parecer contrário às propostas 1, 2 e 6. Continue em discussão. Encerra essa discussão. Em votação, parecer, salvo propostas de emenda. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Rejeitadas as propostas de emendas. 1, 2 e 6. Sobre a mesa, projeto de lei 1076, em primeiro turno, de autoria do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança pública e de outras providências. Na qualidade relator, passo a emitir o meu parecer. Primeiro, eu quero cumprimentar aqui a doutora Valéria Rodrigues, embargadora do Tribunal de Justiça, e coordenadora executiva do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e Socioeducativa. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. A senhora é muito bem-vinda aqui. Registrar também que já se faz presente a senhora Gisele da Silva Cirilo, subsecretária de atendimento socioeducativo. Peço aqui a compreensão de todos, mas seramos breves aqui nesta fase. E também sejam bem-vindos a todos os agentes socioeducativos, e, de forma muito especial, a senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato dos Servidores, também o senhor José Odonde Alencar, filho, primeiro vice-presidente, e os demais agentes socioeducativos. Seremos breves, mas são matérias importantíssimas, inclusive esse projeto de lei aqui. Eu quero saudar o deputado Bruno Engler, na verdade, o deputado Eduardo Azevedo. Nós já havíamos apresentado um projeto também que, de forma semelhante, havia uma convergência entre os dois projetos, mas o deputado Bruno Engler havia apresentado o projeto em primeiro lugar, portanto, o projeto de iniciativa foi anexado ao projeto do Bruno Engler. E, em conversa com o deputado Bruno Engler, ele mesmo entendeu que seria bom a fusão dos dois projetos, porque ela teria um alcance maior e uma maior eficiência, não só para o aparato de justiça criminal no seu todo, polícia civil, polícia militar, sócioeducativa, ser justo na forma da polícia penal, e também o Ministério Público e o Poder Judiciário. Trata-se de um projeto de lei que o Bruno apresentou bem antes e que a gente apresentou depois da morte do nosso querido sargento Roger Dias, assassinado de forma covarde pelo criminoso, que, infelizmente, havia sido beneficiado com uma saidinha lá em Ribeirão das Neves. O projeto de lei 1076-2019, na condição de relator, passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei 1076-2019 dispõe sobre a criação do cadastro estadual de homicidas de agentes de segurança pública e da outras providências, e foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Segurança Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em cumprimento ao disposto, no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição, por semelhança de objeto, o projeto de lei 1955-2024, que institui a criação de banco de dados com informações sobre pessoas acusadas ou condenadas pela parte de crimes contra agentes de segurança pública do Estado. Cabe a esta Comissão emitir o parecer sob o método da proposição, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1076-2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2, dispõe sobre o banco de dados com informações sobre pessoas acusadas ou condenadas pela parte de crime contra agentes do Estado. Aqui a gente ampliou o rol desses agentes. A Assembleia Legislativa, inclusive, com parceria e contribuições do Ministério Público, na pessoa do Procurador de Justiça André Estevão Baldino. Artigo 1º. O Estado manterá banco de dados com informações sobre pessoas acusadas ou condenadas pela prática de crimes contra policiais civis, policiais militares, policiais penais, bombeiros militares, agentes de segurança socioducativo, policiais rodoviários federais, policiais federais, guardas municipais e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público Estaduais. Parágrafo 1º. Esta lei é denominada Lei Sargento Dias. Parágrafo 2º. Constarão do banco de dados de que trata esta lei informações sobre as pessoas investigadas que respondam ao processo criminal ou que tenham sido condenadas pela prática dos seguintes crimes contra os servidores a que se refere o CAPT. Preciso 1º. Crimes contra a vida. 2. Lesões corporais. 3. Ameaça. 4. Roubo. Artigo 2º. No banco de dados que trata esta lei constarão, entre outras, as seguintes informações. Nome completo, filiação, data de renascimento, número do documento de identificação, fotografia do identificado, endereço residencial, apelido, se houver, sinais característicos como tatuagem ou cicatrizes, número de infopem. Artigo 3º. Cabe ao Poder Executivo a gestão das informações previstas nos artigos 1º e 2º, bem como sua atualização periódica. Inciso 2º. O compartilhamento das informações previstas no artigo 2º com órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e com as varas de execução penal responsáveis pela execução da pena privativa de liberdade aplicada aos condenados pelos crimes previstos no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 4º. O acesso ao banco de dados de que trata esta lei obedecerá ao disposto na Lei 13.968, de 27 de julho de 2021. Esta lei intervigou na data de sua publicação. Sala das Comissões. 23 de abril de 2024. Este é o nosso parecer. Antes mesmo de passar a palavra aos colegas deputados e ao autor da matéria, eu queria deixar aqui bem claro que a contribuição que nós demos com o nosso projeto, ela foi muito bem acolhida pelo nosso colega deputado Bruno Engler, membro da CCJ e também desta comissão. Nós tivemos o zelo de não só ampliar os dados, ampliar o rol de agentes do Estado, o projeto ainda está em tramitação em primeiro turno, não foi votado ainda em plenário. Então, este tipo de intervenção pode ser feita de outra forma, senhor José Lino, e não no momento de votação. A audiência pública ainda não começou. O presidente se informa que esses agentes são aquelas pessoas que lidam diretamente com este risco. Nós tivemos aqui, doutora Valéria, a morte do promotor Francisco Zé Lins do Rego em 2001 ou 2002, se eu não estou equivocado. Temos registros, e ainda da minha época, doutora Valéria, do nosso querido Eli Lucas de Mendonça, juiz da Vale de Tóxica que precisou ser escoltado por policiais militares do BOP por décadas, ameaçado de morte por traficantes. Então, esse projeto de lei, nós fizemos questão de ampliar, trazer aqui a senhora também, também escoltada há muito tempo. Então, nós fizemos questão aqui de trazer os agentes, promotores de justiça e membros da magistratura, porque nós sabemos também que, dependendo da atividade, qual vara que ele está presidindo, qual comarca, ele acaba também sofrendo essas perseguições. Então, esse banco de dados. E o que nós fizemos aqui para que as várias execuções penais sejam informadas diuturnamente desse tipo de fato, para que a juíza que está lá, como foi o caso lá de Neves, elas recebam a informação mais rápida e evite a liberação de uma pessoa que já estava, não só que havia cometido os crimes, mas também que também as várias execuções, o Ministério Público e o Judiciário, recebam essa informação e atente-se para a chamada, as saídinhas ou as progressões nos regimes que elas possam estar acompanhando ali aquela execução. Então, deputado Bruno Henrique, eu fico muito feliz de ser relator da matéria, muito feliz de dar essa contribuição. Primeiro que o projeto de vossa excelência encampou o nosso projeto. Segundo, que nós trouxemos aqui o nome agora do projeto e será chamado Lei Roger Dias, aqui em Minas Gerais. Em discussão, pode ser. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir o nosso colega deputado e autor da matéria, o deputado Bruno Henrique. Sr. Presidente, eu quero aqui, de maneira muito breve, pedir o apoio dos pares, que eu já tenho certeza que vamos aprovar aqui por unanimidade, mas, independente disso, agradecer o relatório de vossa excelência e dizer o porquê desse projeto e porquê nós entendemos que ele é importante. Esse projeto foi um dos primeiros que eu apresentei ainda em 2019, no primeiro ano do meu primeiro mandato, justamente porque a gente compreende a realidade do nosso país. Infelizmente, no Brasil, a justiça é uma mãe com os vagabundos. Daqui a pouco, o vagabundo que matou o sargento Dias está na rua de novo. E o agente de segurança pública, ele fica alijado, muitas vezes, de se defender e de fazer o seu trabalho, porque, ao atirar contra um vagabundo, ao se defender, ele pode responder por inúmeras coisas. É uma situação muito, muito complicada. E, muitas vezes, a gente vê pessoas que atentam contra a vida de agentes de segurança pública que cumprem ali uma pequena fração da pena, voltam ao convívio social e nem se sabe disso. E a gente sabe que, felizmente, nós temos pessoas sérias na segurança pública e também nos setores que a vossa excelência acrescentou no projeto, que, de fato, fazem este combate a criminosos, fazem este combate ao crime organizado. E, no nosso entender, é direito dos agentes de segurança saber a situação dessas pessoas, do seu paradeiro, até para se resguardar, até para se proteger. Porque, muitas vezes, o policial tem um alvo nas costas pelo trabalho que ele realiza. E ali, na vizinhança dele, no entorno dele, tem alguém que já praticou algum tipo de violência contra agentes de segurança pública, até mesmo no exercício da função, por serem agentes de segurança pública. Então, é preciso estar atento para se proteger, é preciso haver esse monitoramento. E, realmente, como a vossa excelência colocou, a vossa excelência apresentou um projeto de teor semelhante que amplia o espectro da ideia original. O substitutivo número dois, no meu entender, ele é melhor do que o projeto original. Realmente, esse projeto foi aprimorado pelas ideias de vossa excelência e eu tenho certeza que poderemos aprovar, sim, esse projeto em plenário de maneira ainda mais ampla do que eu pensei lá em 2019. Então, espero que possamos aprovar aqui, sem nenhum tipo de problema, e depois possamos aprovar em plenário para criar esse recurso de monitoramento e de segurança para aqueles que dedicam a sua vida a trabalhar pela segurança dos meninos. agradecemos as palavras do deputado Bruno Henrique. Continue em discussão, o parecer, encerra a discussão, em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam com o segundo. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase do ordem do dia e compreendo a discussão e a votação de proposição e dispensa o processo do plenário. Sobre a mesa, requerimentos 6477-2024, em Tunundi, autoria do deputado Raul Belém e também requerimento do deputado Coronel Henrique, 6478. Em votação, requerimento, senhor deputado, com a própria permaneça com o 50 aprovado. Passo a presidência dos trabalhos do deputado Eduardo Azevedo, considerando o requerimento de minha autoria. Assumo a presidência e coloco em votação o requerimento de número 6518-2024, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, o requerimento, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Ainda não, vamos parar. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Peço desculpas às autoridades e convidados, mas entenderam que o motivo da matéria. Era uma matéria extremamente importante à votação desse projeto de lei que trata a chamada agora Lei Sargento Roger Dias. O projeto agora está pronto para ir a plenário para votação em primeiro turno. A presidência convida a tomar assento a mesa dos trabalhos a senhora Gisele da Silva Cirilo, subsecretária da Subsecretaria de Atendimento Socio-Educativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando neste ato o senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Convidamos a senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato Servidores Públicos do Sistema Socio-Educativo de Minas Gerais. A presidência indaga a doutora Valéria Rodrigues, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e coordenadora executiva do Grupo de Monitoramento de Fiscalização Carcerar e Socio-Educativo, se vossa excelência deseja participar dos debates. Sim, convidamos para tomar assento à mesa a doutora Valéria Rodrigues, desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, coordenadora executiva do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e Socio-Educativa. A presidência convida o senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, assistentes e analista do Sistema Prisional e Socio-Educativo. Convidamos também o senhor José Odon de Alencar, filho, primeiro vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socio-Educativo do Estado de Minas Gerais. Não, mas eu preciso saber o que é. Não, é assessora. Cadê ela? O Hélio. Um vídeo. É um vídeo só. E como que você faz esse tipo de interferência em plena audiência? Não, mas você tem que chegar para mim e conversar comigo. Não é assim, publicamente. que é um vídeo só. Ninguém passa pito nos outros, não. Porque, às vezes, a proximidade das pessoas faz. Chega lá no tribunal e fala, presidência, na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, nós, antes de iniciarmos propriamente a audiência, registro e agradeço a presença do Lúcio, colega deputado, Cristiano Silveira, que aqui também compõe os trabalhos, nós vamos ver dois vídeos para demonstrar que aquilo que o governador, Romeu Zema, não, esse não é o primeiro, o primeiro é o outro. Aquilo que o governador Romeu Zema vem fazendo com os servidores públicos, civis e militares, já era por ele já idealizado, até mesmo antes de ser governador. Esse vídeo, na entrevista que dá ao jornalista Benny Cohen, ele ainda não era governador, é uma entrevista de 2018, primeira campanha dele. eu peço ao operador que deixe o som mais alto para que todos possam entender o que eu estou falando e imediatamente passaremos para o restante da audiência. Por gentileza, primeiro vídeo. É a questão da reforma da Previdência. Ele pergunta se o senhor é a favor dessa reforma do Estado e o que é que o senhor pretende fazer com os militares especificamente nesse quesito. Certo. Adalto, muito pertinente a sua pergunta, já estive aí com a classe dos militares e boa parte dele sabe que a atual maneira como ele é tratado é insustentável, inclusive em outros estados da federação e isso já é muito diferente. Nós vamos ter de rever esse tempo de serviço e vamos ainda ter de rever privilégios. Eu falo que aqui em Minas nós temos não direitos adquiridos, mas privilégios adquiridos. Vamos ter de rever aposentadorias também de vários setores porque a conta não fecha. E é a questão da reforma da Previdência. Ele pergunta se o senhor é a favor dessa reforma do Estado e o que é que o senhor pretende fazer com os militares especificamente nesse quesito. Certo. Adalto, muito pertinente a sua pergunta. Já estive aí com a classe dos militares e boa parte dele sabe que a atual maneira como ele é tratado é insustentável, inclusive em outros estados da federação isso já é muito diferente. Nós vamos ter de rever esse tempo de serviço e vamos ainda ter de rever privilégios. Eu falo que aqui em Minas nós temos não direitos adquiridos mas privilégios adquiridos. Vamos ter de rever aposentadorias também de vários setores porque a conta não fecha. E a questão da reforma da Previdência é o Pode passar o segundo vídeo Agora nós vamos fazer o mineiro pagar muito mais caro em tudo Eu não concordo com isso Eu estou aqui representando os 21 milhões de mineiros E não uma parcela pequena que já tem estabilidade no emprego Que está inclusive numa situação muito melhor do que a maioria da população Que perdeu renda ou até mesmo o emprego Então eu estou aqui olhando pelo Estado, pelos 21 milhões de mineiros E não considero nem um pouco adequado que ele pague mais pelo arroz, pelo feijão, pela gasolina Pelo que quer que seja Eu gostaria até de reduzir o valor do tributo que eles pagam Para poder pagar o mesmo valor de outros Estados Então é isso que eu quero em Minas É um Estado que cobre menos, que seja mais eficiente E não um Estado que explora o povo Para benefício de poucos Quem é funcionário público está numa situação muito melhor do que os outros 90% da população Tem estabilidade no emprego Nunca vai ficar desempregado Quem trabalha no setor privado, vale lembrar aqui, já passou pela reforma da Previdência E tem muito menos direitos do que a reforma que nós estamos propondo para o servidor público Quem trabalha na iniciativa privada vai aposentar com menos e vai ter de trabalhar mais E mesmo o funcionário público com todas essas mudanças ainda tem um tratamento preferencial Então nós temos de fazer justiça no Brasil O Brasil não pode ser um país com pessoas de duas categorias Os que têm estabilidade, os que sempre estão ganhando e os outros que vivem à margem Mesmo quando chega um momento igual esse, por incrível que pareça, muitas vezes no setor público ainda há aumento de salário Eu não concordo com isso O povo está perdendo emprego, está perdendo renda e pessoas achando que estão vivendo na ilha da fantasia Isso não pode acontecer Nós estamos todos no mesmo barco Não podemos ter tratamento tão diferenciado assim Já temos muita diferença Estabilidade, aposentadorias melhor Será que isso não basta? Secretário Igor, o que a Assembleia Legislativa... Nós estamos todos no mesmo barco Será que estamos? Será que estamos no mesmo barco? Para o governador, os secretários, 298% Para o restante do funcionalismo, nem migalha sobrou Dizer que aposentar com 30 anos, 35, 38, 40 anos de serviço público É amordomia, é um privilégio E ele faz aqui uma comparação com o setor privado o tempo todo Esse cidadão não gosta de servidor público mesmo Agora, ele não só gosta, como odeia E ele não só odeia, como faz comparações mais absurdas Eu estava comentando aqui com a doutora Valéria Ela sabe o tanto que ela estudou para passar na magistratura Você sabe o tanto que ela estudou para passar em um concurso público Aí depois você tira 35 anos de serviço, aposenta, não, agora você é privilegiado E ele não esconde, esse vídeo ele não esconde, deputado Cristiano A fúria que ele tem contra servidor Mas a primeira oportunidade que ele teve, o que ele fez? Aumentou o salário dele em 298% Agora, pergunta se os amigos dele não são beneficiados diretamente Pergunta a Salim Matar As grandes locadoras, a grande locadora O tanto que foi beneficiada Por perdão de dívida aqui na Assembleia Que a base do governo votou e perdoou Dívida bilionária Então, os seus amigos é assim Eu quero, fiz questão de passar esse vídeo Até porque a gente está vivendo um momento dificílimo no estado de Minas Gerais Lá na CCJ eu falei para vocês Dos três projetos que o governo Mano Abrava aprovar Aqui, nesta audiência pública Que a gente fez a questão da leitura Do esboço do requerimento A gente sabe que o governo vem tentando privatizar um setor importante Que é o que ele está tentando fazer com a saúde Com parte da segurança Com a educação E eu já tive aqui, doutora Valéria A palavra de secretário de Estado Do próprio secretário de Estado Do próprio líder de governo De que as leis seriam respeitadas No que tange ao poder de polícia Dos agentes sócios educativos Porque nós temos leis Nós temos uma lei que disciplina a carreira Dos agentes sócios educativos E essa lei tem sido desrespeitada A tempo todo Eu já falei isso Vou pedir de novo Eu vou pedir E que a minha assessoria Anote Nós vamos à junta comercial Nós vamos saber Quem é que está Ou Descobrir Quem é que está por trás Do Instituto Elo Tem que saber Quem são as pessoas responsáveis A quem elas estão ligadas Porque não é possível Que você abre a edital E fala Vamos tratar monitor de segurança Que segurança Quem disse que o privado Eu vou falar para a senhora Doutora A senhora que Labuta no judiciário Há tanto tempo Não é possível Poder de polícia Nós tivemos aqui o caso Emblemático Da BH Trans Deputado Cristiano BH Trans multava Multava, multava, multava Até o MP um dia Falar não, pera aí Sem empresa de economia mista E era economia mista Não pode ter poder de polícia Poder de fiscalizar Poder de polícia É poder de fiscalizar Polícia Tem poder de polícia E monopólio Legal e legítimo De uso de força Que é o núcleo do mandato Eu discuto isso Aqui na comissão Deputado Cristiano Há 25 anos Estou no 26º ano De mandato E fui policial militar Durante 15 anos Como é que eu posso Entregar Para o Instituto Elo Ou qualquer outro Instituto A busca No menor A busca no familiar Que vai visitar A busca no alojamento Quem diz que isso Pode ser feito Por pessoas Que não O Estado Não se delega Poder de polícia Ao particular A última audiência Que nós tivemos A senhora Gisele Esteve aqui Nós conversamos Sobre isso E nós deixamos claro Eu não tenho nada Contra a parceria Do setor privado Nas áreas Que lhe são afetas Eu não vou querer Que a gente sócio-educativo Fique em oficina De arte Que mexa Que mexa Com a parte Pedagógica Que mexa Com a alimentação Até porque Até a polícia militar Acabou com isso Que tinha rancho Que tinha sessão De transporte Que tinha Amor xarifado Acabou com isso Eram chamadas Instituições totais Tipo igreja Não é, Cristiano? Faziam tudo Acabou Terceirizou Então aquilo Gisele Que é Do privado Deve ser respeitado Sem problema nenhum E os agentes Que estão aqui Não querem Assumir essa posição Mas nós não podemos Aceitar Deputado Cristiano Que o monitor Do Instituto Elo Vá lá e dá Busca no menor Qual o compromisso Que ele tem? Zero Ele não tem Poder de polícia Ele não pode É ilegal Ele não pode Dar busca No familiar Que vai entrar Ele não pode Chegar e dar Busca no alojamento Ele não pode Fazer contenção Como aconteceu Lá No bairro Independência E aqui O objeto Só para a gente Ter aqui Eu estou aqui Com alguns e-mails Que eu não posso Deixar de ler Até para contextualizar Essa audiência pública Esses e-mails São importantes Olha aqui O que esse cidadão Me manda aqui Caro sargento Rodrigues Desculpa Peço ajuda Ao senhor Como presidente Da Comissão de Segurança Que faça alguma coisa Para barrar a terceirização Do sistema Soficativo A lei de criação Do cargo De agente de segurança Soficativo É clara e típica De nossas funções Como tipo de estado No entanto O que vemos É a entrega desenfreada Das unidades Soficativas Nas mãos das ONGs Em especial Do Instituto Elo A unidade de São Jerônimo Única Unidade de internação Feminina no estado Foi entregue Esse mês passado Nas mãos do Instituto Elo Agora Quem executa 100% do serviço Que os agentes Deveriam fazer São os monitores E monitoras Do Instituto Elo A unidade São Benedito De internação Provisória De menores Até 15 anos Também foi entregue 100% Em mãos do Instituto Elo Hoje Em grupo de WhatsApp Recebi informações Que a diretoria Da DSS Entrou em contato Com a direção Da unidade De internação Lindeia Para os informar Que todos serão Removidos para o orto Não foi isso Que a senhora Gisele Falou aqui Na última audiência pública Não foi isso Que ela disse E assumiu o compromisso Aqui E lá será 100% Instituto Elo Também Também nesse mesmo Grupo de WhatsApp Falava que a unidade Santa Helena Também passara A ser 100% Instituto Elo Estão tumultuando Todos os agentes Segurança Sociocativo Da unidade Orto Um lugar insalubre E sem nenhuma Condição de trabalho Agora o fantasma Da remoção Anda sondando O centro de internação Santa Clara No bairro Capitão E do Ar Os agentes Estão todos Aflitos Alguns até Têm Toda Até crise De ansiedade Com a possibilidade De ter que sair Do local Onde escolheram Trabalhar Através de concurso Supor para ceder o lugar Para monitores Terceirizados Está difícil De trabalhar Lá no Santa Clara Instalaram Bodiscan O Bodiscan Treinaram alguns agentes E monitores Do Instituto Elo No entanto Deram senha De acesso Somente aos monitores Aí eu não estou Entendendo mais nada Aí eu não entendi mais nada Visitantes E adolescentes Que passam Pelo Bodiscan São monitorados Por um monitor Do Instituto Elo Quando chegamos Com alguns adolescentes Ou saímos Temos que ficar Aguardando o monitor Vir fazer a revista No Bodiscan Porque nós estatais Não temos acesso E se isso Não for usurpação Da função Não sei o que é Parece que estão Reduzindo ao máximo A nossa importância Dentro da unidade Para posteriormente Ter motivo De nos remover Alegando que não Fazemos nada Por volta do dia 7 De dezembro de 2023 Houve uma escolta Interestadual De avião Feita para o Maranhão E se não me falha A memória O local Memória O local exato Tem que ser Verificado junto Aqui em direito Mas o certo É que foi feito Por monitores Do Instituto Elo Eu não estou Acreditando Era um adolescente De outro estado Que estava internado Lá Havia poucos meses Acho que dois meses Por ordem judicial Foi transferido Para o estado De origem Onde a família Poderia acompanhar A medida Socio-Crativa De perto Essa escolta É exclusiva Dos agentes Segurança Socio-Crativa Mas foi feita Por monitores As entregas Dos adolescentes Aos seus familiares Quando são desligados Têm sido feitas Por monitores Também Em qualquer lugar De Minas Gerais Quem vai levar O adolescente Para fazer a entrega Ao familiar Tem sido exclusivamente Por monitores Em Sete Nós vamos exibir Nós vamos exibir as fotos Nós vamos Cristiano Acho que nós vamos Ter que fazer Visitas Rotineira Fiscalizando Através da comissão Esse sistema Socio-Crativa Mais de perto E algemas No cinturão Como se fosse Agência Socio-Crativa Os caras estão carregando Algema e colete balístico Enfim Estão acabando Com a nossa carreira E ninguém faz nada Por nós Estamos vivendo Nessa ansiedade De todos os dias Acordar e ter um nome Divulgado No IOF IOF É IOF Com remoção Ex-oficio Para outra unidade Para ceder lugar A uma pessoa Que nem concurso Prestou para ali Estar Sendo assim Peço ao senhor Que verifique A nossa situação E tome devidas providências Como presidente da comissão Não vou ler todos Não, mas alguns aqui São essenciais Para a gente contextualizar Isso aqui Olá Rodrigues O sistema Socio-Crativa Pede socorro Essa terceirização Fazendo coisas absurdas Contenção de presos Algemação Dirige viatura Leva presos Do banco de trás E etc Esse desgoverno Zema Sucateou Nossa categoria De agência Não fez concurso público Justamente para favorecer O Instituto ELA Na unidade CSE Horta A qual a gestão Terminou no dia 3 do 2 E no dia 14 do 2 O estado Assumiu a unidade Com o quadro Reduzido de agência Um total de 6 agentes Sociocativos Para um total De 51 presos Sabe o que aconteceu? Houve um tumulto Generalizado Pela falta de agentes O desgoverno O desgoverno criou A situação Para favorecer O Instituto ELA Estamos vivendo Momentos de trevas Um total desrespeito Com os servidos públicos No dia do tumulto Vários presos Chutando as grades Da cela Jogando urina E fezes No pavilhão Como não havia Como não tinha Agência suficiente Foi necessário Pedir apoio Às outras unidades Estamos prevendo Uma tragédia Nas unidades Sociocativo Pela inércia Do desgoverno Soaz Ou melhor A Gisele Cirini Que nunca representou A classe de agentes De agentes Segurança Sociocativo Pedimos gentilmente Seu apoio Para mais uma vez Deus te abençoe Pelo empenho E dedicação Que o senhor tem Com a nossa categoria Boa tarde Sra. Sra. Deputado Sou agente Segurança Sociocativo Da unidade Lindeia Infelizmente Nesse dia 6 do 4 Nós agentes Fomos surpreendidos Com a publicação Do ex-ofício Retirando maior parte Dos agentes Direcionados Para a unidade O que eles estão Fazendo com nós É uma covardia Sem tamanho Me recordo De ter participado Em uma audiência Pública Com o senhor No qual o senhor Nos orientou Que a gente Só sairia da unidade Caso ela fosse Desativada Junto com o Instituto Relo Nossa unidade Está funcionando Perfeitamente Com os agentes Sociocativos Fazemos intervenções Junto aos adolescentes Realizamos escoltas E participamos De toda a rotina Que envolve os adolescentes Peço encareçamento Nos ajude Bom, eu vou deixar De ler aqui Os outros E-mails Deputado Cristiano Acho que Todos aqui Tiveram aqui A noção exata Do que está acontecendo Com o O sócio educativo Antes de passar A palavra Ao presidente Do sindicato Eu vou No sentido De orientar Aqui Os trabalhos Tanto A Gisele Da Silva Sirir Como a doutora Valéria Vamos primeiro Ouvir Os reclames Dos sindicatos Para depois Ouvir A doutora Valéria E ouvir E ouvir Também A Gisele Mas antes Porém Passo a palavra Ao deputado Cristiano Silveira Para suas considerações Iniciais Vossa excelência Até a palavra Obrigado Presidente Sargento Rodrigues Cumprimento Aqui todos Os componentes Da mesa De trabalho Cumprimento Aqui A presença Dos agentes Do sistema Socioeducativo Também os técnicos Os representantes Dos sindicatos Na verdade Eu Também estou muito Aqui numa Perspectiva Presidente Sargento Rodrigues De escuta Porque Também tive A oportunidade De conversar Com um grupo De representantes Dos trabalhadores Do sistema E as denúncias Que recebi Não são diferentes Das que o senhor Também tem recebido Do que tem acontecido Com o sistema Socioeducativo A partir desse Movimento do governo De fazer O que nós estamos Chamando de Terceirização De serviço Na verdade Virou a mania Desse governo Os serviços Essenciais Do estado Têm sido Alvo e objeto De terceirização Desse governo Na educação Nós temos Debatido aqui O chamado Projeto SOMAR Que propõe Terceirização Das atividades Educacionais No ensino médio As tentativas De terceirização De serviços De saúde Do estado Especialmente Do serviço Da FEMIG Já Em governos Anteriores Já havia Iniciado A chamada PPP Para o sistema Prisional E o sistema Socioeducativo Agora também É alvo Dessa Sanha De terceirização O dado Concreto Que terceirização No nosso país Sempre traz Resultados Precarização Das condições De trabalho Menor valorização Daqueles que estão Prestando serviço E a confusão Do que é atividade Meio Atividade De fim Por parte Desses prestadores Numa lógica Que o estado Acha Aí é uma pseudo Economia Que ele vai gerar Economia Ou melhorar O serviço O que não é verdade Não é o que está acontecendo Quando a gente Analisa As denúncias E analisa Os dados A gente sabe Que Esse processo De terceirização Do serviço Constituto Elos Tem onerado O estado Olha Como que é Resoável Você falar Que você está Adotando uma medida Que é a bem Da gestão pública Quando você tem Um concurso público Que está vigente Em fase final Para poder fazer A contratação De um conjunto De agentes E paralelo a isso Você cria Uma nova despesa Para os Serviços Que em tese Deveriam ser Terceirizados Ou atividades Meio A gente tem que Deixar isso Muito claro Não pode haver A confusão Do que é Atividade Meio Que é Atividade Fim Sargento Rodrigues Colocou muito bem Se for Do ponto de vista De oficina De manutenção De espaço E tudo mais Escola É extremamente pertinente Agora Uma vez Que o sócio-educativo Numa reforma administrativa Ele desloca Da CEDES Vai para a SEJUSP Secretaria de Segurança E lá está A gente sabe Que atividades De Segurança É a atividade De fim Do Estado E a legislação Ela é muito clara Você não pode ter Atividade de fim Como segurança pública Sendo prestado Por rente Terceirizados Não pode Então se você for Falar de uma Cogestão Entre os agentes Com o Instituto Não pode haver Sobreposição Do Instituto Sobre as atividades Competências Que tem que ser Feita e desenvolvida Pelos agentes Imagina Curso No sistema Tem aquilo Que está público Mas tem aquilo Que chegou Para a gente De maneira Vamos chamar Assim Privada Casos de violências Que estão sendo Cometidos Dentro do sistema Que está ocorrendo Subnotificação Pelo Instituto Porque o Instituto Precisa cumprir Alguns pontos Vamos chamar Assim Dentro do escopo De contrato Então há Jovens Que estão dentro Do sistema Que pode Estar tendo Risco Da sua Própria Integridade Porque não está Havendo a intervenção Adequada Correta Que até então Feita pelos agentes Socioeducativos Esse vídeo Do governador Que o sargento Rodrigues passou Ele É um Stand up Esse programa De comédia Stand up Como a gente fica falando Isso é uma comédia O sujeito Vem falar de privilégio Que servidor Tem privilégio Um sujeito Que teve a coragem De aumentar O próprio salário De secretários Em 300% Vem falar em privilégio Um sujeito Que dizia Que não ia usar aeronave Ia usar aeronave Para cima e para baixo Um sujeito Que dizia Que era contrário A qualquer tipo De aumento De imposto E aumentou O imposto De celular Para as pessoas Poderem trabalhar De filtro solar Para as pessoas Poderem proteger De câncer E tudo mais Um sujeito Que acha Que o Estado Não pode estar A serviço De grupos E castas Mas é o mesmo Que deu benefício fiscal Para o amigo Doador de campanha Dono da localiza Que todo mundo Aqui paga 4% No IPVA O colega dele O amigo dele Doador de campanha Vai pagar só 1% Que papo Que papo é este privilégio E vocês não sabem Mas uma apuração Atenta Vai identificar Que na última reforma Da previdência Que foi feita pelo governo Aumentou o custo Aumentou a despesa Para a maioria dos trabalhadores E a casta Do serviço público Foi desonerada Vocês sabem disso? A casta Do serviço público Não foi impactada Pela última reforma Da previdência Pelo contrário Há setores Do serviço público Que foram beneficiados Com o alíquo tributário Enquanto o conjunto Da grande massa Que não são Os altos salários Estão mais impactados E agora a medida Vem de novo Não A gente fala De equilíbrio fiscal Mas não pode ser Fazer uma revisão De benefício fiscal Que é dado Para todos os amigos Empresários Que consomem 12 bi Do nosso orçamento Isso não mexe Agora o equilíbrio fiscal Sempre tem que vir Às custas E aos sacrifícios Dos trabalhadores Especialmente Que compõem a maior base E são os menores salários Os alíquos Ele sabe disso Ele acompanhou Essa discussão Aqui Com nós Aqui No mandato anterior Então eu acho O personagem Que hoje Ocupa O cargo De governador Do estado Eu chamo de personagem Que é um personagem Assim Uma comédia Uma comédia Não tem nada Que diz Que tenha coerência Sou contra Qualquer tipo De imposto Era ele na campanha Aumentou o imposto Sou contra Regalias Eu mesmo Eu mesmo Não vou receber salário Não Não só recebeu Mas recebeu E propôs Aumentar 300% Existem essas duas figuras A figura da campanha A figura que depois Que assume o governo Ele esquece tudo Que eu disse Não é bem assim Então não Eu não aceito Esse tipo De fala Porque é um governo Porque é um governo Altamente generoso Com um bando De amigos E vou dizer mais As terceiras ações A gente tem que apurar Quem são as pessoas Que estão por trás Dos institutos Das empresas Das OSCIPs Porque toda hora Que a gente mexe Alguma coisa aqui Você identifica Que tem um amigo Do governador Sendo beneficiado Acabei de contar O caso da Localiza Mas já está Nas manchetes Dos jornais O escândalo Do ex-secretário De infraestrutura Que está envolvido No processo De pedágios De pedágios Das estradas Outro amigo Tinha um outro Que era assessor dele Estava em Brasília Envolvido em pedido De pics Nas redes sociais Não, mas nós já desoneramos O cara há dois meses atrás Você já sabia Que o cara estava cometendo Atos ilícitos Tem sido assim o governo Na hora que você mexe Levanta É um amigo aqui de baixo Então nós temos que apurar Tem um pedido Da deputada Andréa de Jesus Para poder instalar Inclusive uma CPI Para apurar O que está acontecendo No sistema socioeducativo Sem Sem a irresponsabilidade De categoricamente afirmar Que alguém está cometendo ilícitos Digo que há Um conjunto De indicadores Indícios Que exige Da Assembleia Uma atenção maior Com relação Ao que está acontecendo No socioeducativo Qual a pena De ao final Do processo todo Sargento Rodrigues Sendo instaurada Uma CPI E ao final das contas O relatório concluir Que não havia Nenhum tipo de irregularidade Pode ser Seria ótimo Na verdade Quando a gente propõe Um tipo de instrumento Não é para que O problema esteja acontecendo Pelo contrário Até para que a gente esteja errado Mas a gente tem que ter segurança Não pode haver dúvida Então para que se esclareça Qualquer tipo de dúvida Que tenha sobre o que ocorre Nada melhor que você ter Um instrumento Que tenha um conjunto De prerrogativas Que vai poder adentrar Porque vira e mexe Mesmo quando Os representantes Dos servidores Precisam acessar A lei geral De acesso à informação Eles não conseguem Ter acesso à informação Como por exemplo Contrato de prestação De serviço alimentar Dentro do sistema E esse negócio De alimentação e sistema Novidade nenhuma Sistema prisional Vocês já viram isso acontecer Muito Muito Sempre tinha um rolo Então por isso Que a gente tem que ficar atento Não posso afirmar Categoricamente que tem Mas acho extremamente necessário Que se apure da melhor maneira Para que a gente chegue A conclusão de que Olha, está tudo certo Tem que pairar Qualquer tipo de dúvida Está tudo certo Então acho que nós vamos Ter que retomar Essa discussão Então é isso Eu queria trazer aqui Essas questões iniciais Mas a gente vai ouvir aqui Um pouco mais A respeito disso Volto a dizer Em minha opinião Está havendo um conflito Está havendo um problema grave Da competência do Instituto Das prerrogativas do Instituto Que se confunde com aquilo Que é a obrigação O dever do Estado A atividade de fim Que é o serviço de segurança Que também precisa ocorrer Dentro do sistema socioeducativo E assim entende esse governo Que quando o sistema Sai da C10 Vem para a Secretaria De Segurança Pública É porque há esse componente Muito presente No serviço que ali é prestado Então é isso Eu quero ouvir um pouco mais Porque depois eu quero trazer Outras coisas que eu tenho aqui Anotado A presidência Agradeço as intervenções iniciais Do deputado Cristiano Silveira E depois eu quero saber Se essa lei for alterada Porque até agora Eu não tenho conhecimento Que a lei 15.302 Sofreu alteração Aqui nesta casa Eu desconheço Artigo 4º Lei 15.302 De 2004 São atribuições gerais Do agente de segurança Socioeducativo Um Exercer atividade de vigilância E escolta Nos espaços Intramuros E extramuros Nos estabelecimentos Da superintendência De atendimento Às medidas Socioeducativas Zelando pela integridade Física e mental E emocional Dos adolescentes Em regime de internação Semi-liberdade Garantir a integridade Do patrimônio E a segurança Dos servidores E exercícios Nas unidades De atendimento Asegurar o cumprimento Específico Inclusive Um É da cogestão Que é o artigo 22 Da lei 23.750 Que foi acordado Eu fui o relator Da matéria Eles pediram Um prazo de seis meses Aliás Eu queria Como relator Estabelecer seis meses Eles foram ao meu gabinete O tal do doutor Samir O subsecretário De governo A Daniela Barach Que é servidora da casa E assessora de governo Tinha mais um outro Representador Um outro consultor Aqui da casa Já antigo Como é o nome deles Alberto? Sabino Doutor Sabino Estiveram lá no meu gabinete Sentamos com os representantes Do governo E falamos Olha A cogestão vai funcionar Até no março Dois anos Depois vai ser feita Assim, assim, assim Estabelecendo Tá, acorda O deputado Estão dois anos Para a gente Seis meses É muito pouco Por causa de concurso Mesmo processo Simplificado Acordamos Foi lá no tribunal Entrou com a ação E suspendeu a eficácia Do artigo 22 Então é assim Que eles agem Foi assim com a PEC Da polícia penal Foi assim com a PEC Da polícia penal PEC 53 Emenda Constitucional 111 Havia dois substitutivos Doutora Valéria O dois e o um O governo fez um acordo Com a oposição O presidente Chancelou o acordo Os líderes Oposição Governo Tudo direitinho Ah, vão derrotar o dois E vão aprovar o um Derrotou o dois Aprovou o um Entrou com a ação O relator Nosso querido Wanderlei Salgado de Paiva Desembargador A que eu estimo muito Foi o relator da matéria Mas houve um acordo Para votar Aquilo que o governo queria Então é isso Eu só espero Que a Gisele Não me fale Que Esse artigo 4 Da 15302 Não está em vigor Passa a palavra Que disparar De dez minutos iniciais Para a senhora Luzana de Assis Moreira Luzana de Assis Moreira A senhora tem a palavra Bom dia a todos Bom dia à mesa Eu gostaria de iniciar Presidente Se o senhor permitir Fazendo as perguntas Primeiro para a Gisele E depois iniciando a apresentação Pode ser? Repete Porque a assessora Me tirou a atenção Eu gostaria de iniciar primeiro Mandando algumas perguntas Para a Gisele E em sequência Iniciar a minha apresentação Pode ser assim Você faz as perguntas Para o presidente Porque o convidado Não faz pergunta direto Para Você dirige a palavra A pessoa do presidente Ela vai estar ouvindo Obviamente Eu não vou precisar repetir Mas as perguntas São direcionadas A presidência da mesa Pode fazer Sem problema Eu gostaria de saber Por qual motivo Está tendo morosidade No concurso público Quando será realizado O curso de formação Se é possível Quebrar a cláusula de barreira E fazer A mesma coisa Que foi feita No prisional Quais critérios E o porquê Das remoções Dos servidores Por que Que mesmo Com baixo Efetivo No orto Está tendo Remoção De auxiliar Educacional E quem vai substituir Esse servidor Que está saindo Do orto Seriam essas perguntas Você quer que ela Responda primeiro Para depois Você continuar Ela pode Responder depois Eu faço Eu faço a apresentação Tudo bem Tudo bem Gisele Está tranquilo Pode continuar Eu peço Para o Marcelo Poder colocar Por favor Os slides E eu vou Iniciar a apresentação A gente Começa Apresentando Um dado Que é do Painel Suase Que no ano De 2023 A gente teve 585 eventos De segurança Sendo 62 Nesse evento Na unidade De passos Que é totalmente Cogestão Houve aumento De agressão física Contra outro adolescente Em 17% 5% Em agressão física Contra funcionários 22% De apreensão De armas brancas Nos alojamentos 122% De apreensão De drogas Nos alojamentos 259% Fugas externas O Luzana Essa É A unidade de passos É isso? Essa unidade de passos É a unidade Que foi inaugurada Em 2017 Salvo engano Sobre o modelo Cogestão Nunca houve presença Do estado Bom Espera aí Vamos lá 2017 Esse Esse slide Você está passando Tem essas ocorrências 162 ocorrências 62 na unidade de passos Agressão física Contra outro Adolescente Adolescente Mas não é na unidade de passos Essa daí É do sistema inteiro Ah Do sistema inteiro É A de baixo É do sistema inteiro O específico de passos É só a de cima Que houve um aumento Ah Entendi Então 17 agressões 5% de agressão física Contra funcionário 22 Apreensão Apreensão De armas brancas No alojamento E 122 Apreensão Apreensão de drogas Nos alojamentos Ué Mas o Elon Está tomando conta De tudo Sim O Elon Ele faz a revista Faz a 258 É 58 mesmo? 259 Fuga Fuga externa Sim Fuga externa 259% De fuga Sim Fuga externa 259% Ué Eu tenho Então Está pior do que um queijo suíço Pode continuar Próximo Pode passar para o próximo Por favor As transferências do agente Sócio-educativo A gente quer entender Qual foi A motivação Nós temos transferência Do centro sócio-educativo Andradas Que foram removidos Alguns para o CIA Outros para o Dom Bosco E a gente não sabe Qual foi o critério Até então Chegou para a gente Que foi a escolha do diretor O diretor apontou para o servidor E falou Você merece ficar Você não merece ficar Por que, Rodrigues? O CIABH paga vale alimentação E a gente sabe Que a gente está Numa crise financeira Então é assim Se você for Meu coleguinha Bom funcionário Você vai para o lugar Onde tem vale Agora, se você for ruim Você é determinado Para ir para a unidade Para você pagar Sua pena Naquela unidade E aí a gente tem O CEIP Patos de Minas Onde 20 agentes Havia 20 agentes Mas o mesmo critério Eu não gosto de você Por isso você não merece Ficar aqui Removeram seis agentes Para lugares Diferentes de Patos de Minas Você interviu A Assembleia Como um todo Interviu na situação de Patos A Polícia Civil A Polícia Militar Pelo impacto Que eles iam ter A gente tem uma denúncia De uma cidade Onde o servidor A Polícia Civil Tem que fechar A delegacia Para fazer o transporte Do adolescente Na região de Patos E eles removeram Seis servidores Longe da sua casa Sem justificativa Sem nada E agora Esses servidores de Patos Foram notados na DSS Vão receber vale alimentação Porque agora é assim Rodrigues O vale alimentação É prêmio Quando você é um bom servidor Fica caladinho Concorda com tudo Fala sim, sim, sim E independente Do que esteja acontecendo De início Você é premiado Você ganha um vale alimentação Agora se você é mal Você vai para determinadas unidades Ou longe da sua casa Esse assunto É muito grave Repete de novo Essa questão Dessa questão Do vale especificamente Repete, por favor Existem unidades No sistema socioeducativo E o núcleo gerencial Da SOASE Recebe vale alimentação É um valor De R$ 1.600 Quase a mais No final do mês No salário do servidor E aí O que acontece Hoje O vale alimentação Virou mecanismo de troca Eu, por exemplo Jamais irei para uma unidade Onde tiver vale alimentação É isso que eu queria saber Da Gisele Qual foi o critério Para remover as pessoas Para locais Onde tem o vale No slide seguinte Eu vou até mostrar A denúncia Que um servidor pediu Para até te entregar Em mãos, Rodrigues A denúncia dele Do pedido que ele fez Para ir para o CABH Foi negado Mas, na sequência Ele foi removido Para o horto Então, assim São coisas Que a gente não consegue explicar Detalhe Tem gente que é removida A pedido A pessoa pede É aceito Mas aí é o critério Que todos que estão aqui Que trabalham no sistema Sabem É o critério De amizade com o gestor Se eu for amigo do gestor Eu posso ir Se eu não vou Eu mereço ir Para a pior unidade Ou para a unidade distante Da minha casa É o que aconteceu Em Pato de Minas E é o que aconteceu Na unidade Andradas No CIP São Benedito A gente teve o fechamento Da unidade para a reforma E a remoção De todos os servidores Dessa unidade O centro socioeducativo Da Lindeia Agora Ele vai ser totalmente Entregue à congestão O centro socioeducativo São Jerônimo Já foi totalmente Entregue à congestão E o CIP Contagem Será inaugurado Com 100% da congestão Próximo, por favor O que acontece Essa aqui, Rodrigues É a prova Está vendo O servidor Ele faz o pedido Aí foi negado Para ele Está vendo Em virtude do déficit De quadro de pessoal Na unidade de origem A unidade de origem Dele era o São Jerônimo E aí Poucos meses depois Eles o removeram Do São Jerônimo Para o horto Ele pediu Para ir para o CIR Falaram que não Mas por quê? Porque ele é enquadrado Como um servidor Que não tem amizades Não tem vínculo Não tem nada Não é da panela É questionador É legalista Então assim Todo mundo que é legalista Não merece Repete de novo Repete Essa questão Da transferência O servidor Ele fez o pedido De remoção Para ir para o Cia BH A justificativa Da negativa Veio Que ele não poderia Ir para o Cia BH Em virtude do déficit Do quadro de pessoal Na unidade De origem Conforme estudo apresentado São Jerônimo São Jerônimo Isso Dois meses depois O mesmo servidor Foi removido Para o horto Ex-ofício Quando ele pediu Não podia Porque tinha mais Não sei se a Gisele É do ramo do direito Gisele Mas isso Chama Desvio da finalidade Do ato Administrativo Celso Antônio Bandeira de Melo Fala disso muito bem Desvio da finalidade Ou seja É a forma de maquiar o ato Isso que foi colocado aqui Se eu alego Que tem déficit de efetivo Na unidade Portanto eu não posso Transfere para outra E depois eu transfiro O ato foi maquiado Foi maquiado Eu já pedi a consultoria Veio Gisele Inclusive Para trazer agora O secretário de segurança E no próprio requerimento Eu vou deixar claro Para o Rogério Greco Que o não comparecimento dele Não da senhora Do dele Se ele não vier Na Na próxima audiência Para tratar desse aspecto Nós o convocaremos Porque É denúncia Demais Desse sistema Desfavificativo São muitas denúncias E são denúncias graves Favorecimento De determinado servidor Por causa do Vale alimentação É muito grave E isso Gisele Chama-se Covardia Que faz com o servidor Quem está Na função Que a senhora está Jamais poderia Deixar isso acontecer A senhora E o secretário Não pode deixar Isso acontecer Tem que ser As primeiras pessoas A não permitir Que isso aconteça Porque é muito grave Você fala Não Eu pego ali Meia dúzia de peixe E mando para lá Porque tem um vale Aqueles dali não Aqueles dali vão ficar No deserto Lá no sol Onde não tem Muito grave Cristiano Muito grave Continue Eu peço O próximo slide E aí O que acontece Nós temos Três unidades Hoje Onde não existe Presença nenhuma Do estado Nenhuma mesmo É zero Que são Tupaciguara Araxá E Passos E a PAC Juvenil Que existe também Em Frutal Próximo Tem como Estar colocando O vídeo 1 e 2 Por favor Antes desse Aí eu retorno Nesse slide Depois do vídeo 1 e 2 O edital Da Elo Contratando diretor O edital Esse foi um edital Nós inclusive Vamos responsabilizar A OES Pela publicação Porque foi uma publicação Equivocada Em duas vias Primeiro porque Ela usou uma nomenclatura Ela usou uma nomenclatura Que não cabe a ela Porque eu acabei de dizer Que há um diretor De segurança Do estado Uma diretora Atuando naquela unidade Ela estava falando De uma coordenação E de uma supervisão Da equipe De monitores Da unidade De Uberaba Mas ainda assim Tanto pelo lançamento Do edital Do edital Sem a nossa autorização Quanto pela incorreção No texto do edital Nós já determinamos O cancelamento dele O José O Zelenká Está falando Que tem mais três Editais aqui Na região metropolitana Com esse mesmo teor Do elo Do elo Nós determinamos O cancelamento De todos Já determinou O cancelamento De todos É o que a secretária Ela falou Tem mais alguma coisa Se a senhora Queira pontuar Não Ok Esse vídeo É a respeito Da audiência pública Em agosto Que eu não vim Porque eu estava Numa situação Acamada E aí a gente viu Onde a Gisele Disse que Não haveria A contratação Do diretor de segurança O que houve Rodrigues Foi a maquiagem Onde se lê Diretor de segurança Passa a ler Gestor de monitoria A sócio-educação Só que O edital Pode continuar Por favor Próximo O edital Ele traz Algumas especificações Relativas A diretoria De segurança E aí em 2024 A audiência Foi em 2023 Onde ela garantiu Que o instituto Não haveria Mais Esse gestor Diretor de segurança Em 2024 É lançado O edital De Tupaciguara Onde a gente vê As atribuições E ali está Atuar preventivamente De forma a garantir A segurança E a estabilidade E tem o que é Da segurança Dentro desse edital Da segurança Mas o mais incrível Ainda Rodrigues O que mais choca A gente É o que está Grifado em vermelho Atuar com a diretoria De segurança Da Suase E com outros órgãos De segurança Pública Apóia a unidade Quando a atividade Ou ocorrência De segurança Sempre propondo A ação De intervenção O que acontece ali? Para a gente Que é da segurança Quando tem um evento De segurança E a gente Precisa acionar Outras forças De segurança A gente tem Uma comunicação E aí O que o Estado Está fazendo? Ele está passando Para a mão do privado A articulação Olha o quanto Isso é grave Rodrigues A articulação No interior Porque a gente Que é do interior Moram no interior A gente sabe muito bem Como que funciona O círculo de segurança Pública A gente conhece Os vizinhos Conhece todo mundo E tudo O Elo Ele está dando Uma atribuição Para um diretor De propor Na região Está escrito ali De todo tamanho Sempre propondo Ações de intervenções Junto com os órgãos De segurança pública Ele está propondo A um diretor Do privado Contratado Que ele faça Essa interlocução Com os órgãos De segurança pública E assim Isso é Uma aberração Porque Isso é uma forma De poder De polícia Não existe De dar Essa prerrogativa De ele propor Ação de intervenção Para um privado Um privado Que pode estar hoje Daqui seis meses Não está mais Como que funciona isso? Próximo, por favor O próximo É as atribuições Dos monitores E aí, Rodrigues Quando a gente Lê o edital Você fica mais Ainda Chocado Quando você vê Que é lá Sempre que necessário Intervir direto Ou diretamente Em situações De emergência No centro Por meio Da contenção física E primeiros socorros Quando necessário O monitor Por força Do edital Ele faz isso Espera aí Sempre que necessário Intervir direto O conhecimento Zelando pela integridade física Mental e emocional Atuar como orientador No processo De reexcessão Como é que consegue Botar no edital Aquilo que é atribuição De lei Ao agente Tem algo errado Não é possível Que não vai conseguir Enxergar Que sempre que necessário Intervir direto Indiretamente Em situações De emergência No centro Por meio De contenção Contenção De força física Quem pode usar Força física Em detrimento Particular É só o Estado Porque senão Doutora Valéria Vira o mundo Do cão Vira o mundo Sem lei Nós voltamos A barbárie Nós voltamos lá No gangues De Nova York Quem teve a oportunidade De assistir Para ilustrar Pelo menos foi Foi assim Passado pelo Doutor Cláudio Beato Nós fizemos A pós-graduação Lá em segurança pública Lá no CRISP Da UFBG Aquilo é o Estado De anomia Estado de anomia Estado sem lei Ausência de lei Ou seja As gangues Se encontravam Se matavam Se degladiavam Porque não havia O poder público Para intervir Então por mais Que as pessoas Não gostem Do poder público No mundo civilizado Ela é necessária Só que aqui A gente está vendo O próprio poder público Violar a regra Do poder público Essa Essa slide Eu peço à consultoria Que já elabore O requerimento Com base Nesse slide Com base Nesse Aqui grifado Para que a gente Assone o procurador Geral de Justiça De Minas Gerais Solicitando a sua intervenção Imediata Do Ministério Público Para que isso Não possa continuar acontecendo Uma delegação Do poder de polícia Ao privado De forma escancarada Agora se isso não tiver escrito Eu retiro minhas palavras Se não tiver lá Eu retiro minhas palavras Agora se tiver Isso é público Rodrigues Está na edição Na própria empresa Vai exibir aqui Vai exibir aqui algo Que vai ser desmentido Pela própria secretária Então assim A gente fica muito preocupado Mas muito preocupado Como que isso está acontecendo Assim E numa velocidade Eu até já pedi aqui A lista de dirigentes Do Instituto Elo Gleyber Gomes de Oliveira Diretor-presidente Fabiano Neves Alves Pereira Diretor de Pesquisa e Envolvimento Técnico Alexandre Guilherme de Araújo Comparte Nós vamos pedir Aqui Nós vamos tentar chegar Um pouco mais Nessas pessoas Para saber Quem está por trás Pois é Nós vamos trazer Nós vamos trazer Mas mesmo assim Antes de trazer Nós vamos Investigar com um pouco mais De profundidade Isso aqui Não tem cabimento Não tem cabimento Como que o Estado Vem favorecendo Uma determinada ONG do terceiro setor De forma tão escancarada Tão deslavada Que é o que está acontecendo Pode continuar, Elisana Próximo slide, por favor Aí Qual que é o resultado disso? Eles fazem isso tudo E aí a gente está vendo Esse aqui é um monitor Da unidade Passos Que agora trocou Antes era avante social Agora é É Yelo Ele está até com o uniforme Está vendo? Aquele ali é um outro monitor Onde você nota No bolso O algema Onde ela faz o uso Da algema Ela está com o uniforme Do Instituto Elo Próximo, por favor Coloca o vídeo para mim Por favor O terceiro vídeo Eu quero que vocês Na mesa Todos Incluindo a Gisele E a desembargadora Que assim A princípio Eu fiquei até um pouco Acuada com a presença dela E tudo Mas eu conheço A Valéria A sua Valéria E aí A minha presença Te incomoda? Não Não é que incomoda É pelo cargo Que você exerce Nos deixa Numa situação Um pouco Confortável Eu estou aqui Como representante Da lei Da ordem O sargento Rodrigo Já trabalha junto Há anos Isso Muitas audiências públicas Realizadas Quem me conhece Eu acho que quem me conhece Não deve estar preocupado Com a minha presença aqui Até porque, Luzana Ninguém está acima da lei Ninguém Então Pode ficar Não precisa se sentir intimidada Não Até porque A doutora Valéria Nem usou a palavra ainda O que você quer mostrar? Eu quero mostrar Pode correr o vídeo Por favor Eu quero mostrar Essa aí é uma viatura Do centro de Passos Olha como que a viatura Identificada com Passos é onde não tem Servidor do Estado Está, Rodrigues? É 100% privado Essa unidade 100% São quantas pessoas São quantas pessoas Que lidam Quantos adolescentes E conflitos que estão internados Em Passos A gente não tem Essa informação Porque a gente pediu Segundo eles É sigilos E eles não quiseram Nos passar E aí você pode ver Que é o uso Da viatura policial Identificada lá Centro socioeducativo De Passos Com o Giroflex É o uso Da viatura policial Não É de Passos mesmo E é do Instituto Instituto não O CIPES Pode voltar para o slide Por favor Luzana Vamos concluir agora Vamos concluir Já estou terminando também Acho que aí já Aqui é uma questão De uma agressão Que teve Onde consta A contenção E hoje uma ação Feita pelas socioeducadoras Ali é a questão Do Bode Scan Que você falou, Rodrigues Que é onde O Bode Scan Ele vai Ele vai identificar Os objetos proibidos Não permitidos Como? Drogas Armas E outros A questão é, Rodrigues Apreende uma arma de fogo O privado vai Ficar com essa arma Como que vai funcionar isso? Porque o Bode Scan Ele é operado pelo privado Espera aí Com esse objetivo Repete aí Ali está o regulamento Da própria secretaria O ofício Por São Jerônimo Onde tem o Bode Scan E ali está dizendo Qual que é o objetivo Do Bode Scan Detectar objetos proibidos Como? Drogas Armas Explosivos E etc Que porventura Possa estar oculto No corpo humano Tá Aí o servidor do instituto Identifica Não existe Bom, se ele Se ele Se ele Numa busca Detectar a droga O fato dele segurar a droga Ele já está em flagrante Delito Sim, é Esse é o questionamento Que a gente tem Imagina a arma Porque acontece Da gente encontrar Errado Se ele estiver com arma de fogo Ele está cometendo porte legal Porque ele não é Ele não é o agente público É autorizado Para poder fazer isso De custodiar De custodiar Assim Então Eu Sinceridade Eu não sei O que o Rogério Greco Está Tem alguma outra pessoa Além da Gisele Que Que mexe com essa área Além da pessoa Da senhora Tem alguma outra Tem alguma outra direção Uma subsecretaria Alguma outra autoridade Que lida com isso Lá na secretaria Gisele Eu sou a autoridade Que lida com isso Por gentileza No microfone Gisele Porque aí Sou eu mesmo Que estou fazendo a pergunta Existe a outra autoridade Que lida com esses casos Eu sou a autoridade Que lida com esses casos Na secretaria Eu queria fazer só um adentro Que nós tentamos informar Por diversas vezes Do Rogério Greco Que a gente não consegue acesso Todas as nossas reuniões Com ele são negadas Eu tenho plena Não vou dizer Total ciência Mas assim A gente tem um entendimento De que alguém Blinda ele Desse tipo de informação E passando Inclusive Informações distorcidas Dizendo que a gente é Enfim Vou entrar em detalhes Ali é dentro do CABH Onde estão os órgãos fiscalizadores Ali é o uso de um colete Por um monitor Se identifica Pela cor da camisa E o escrito Atrás da camisa Que é sócio-educador Eles estão fazendo O uso do colete Dentro do CABH Sendo que Os promotores Questionaram O nosso uso do uniforme Pela cor Pela cor do uniforme O uniforme é opressor Merece um processo Nós não estamos conseguindo Comprar o uniforme Mesmo recebendo o fardamento Nós estamos com um problema Por conta do processo judicial Que está dizendo De questões ideológicas E não questões legalistas Ou trabalhistas E aí a gente é surpreendido Com o uso do monitor O monitor faz o uso do colete E isso não é questionado Sabe, Rodrigues? A gente fica assim Em dúvida Porque sempre o servidor do Estado Ele é questionado Ele não pode Agora o Instituto Faz o uso de um colete E ele não é questionado E a cor do nosso uniforme Está sendo questionada E aí a gente entra Na unidade Orto Que ela está um caos Tivemos um problema E aí eu vou passar a fala Para o José de Alencar Tá E o Luzana Você é a presidente Desculpa Desculpa Eu estou nervosa Não Você é a presidente Mas é o seguinte Porque nós temos prazo aqui Então eu tenho que controlar Aqui eu encerro a minha fala Eu tenho que controlar o tempo Porque senão a gente não consegue Que as demais pessoas Possam ser ouvidas Tanto convidados Como autoridades Ok Posso passar a palavra Para outra pessoa? Pode Pode sim Já interminei Ok José Lino Além das questões Que foram apresentadas aqui Pela Luzana de Assis Moreira Existe mais alguma contribuição Que o senhor queira Trazer aqui para a gente? Sim, Rodrigues Eu preciso fazer aqui Uma defesa Presidente Pois não O senhor tem a bala Em relação A carreira técnica E administrativa Eu gostaria de fazer Algumas pontuações Por gentileza Bom dia a todos Companheiros Bom dia Presidente Cumprimento aqui a mesa Na pessoa do presidente A subsecretária Gisele A desembargadora Valéria E os companheiros Do sindicato Luzana E lá em cá Eu gostaria Até de chamar a atenção De uma parte Que me incomodou bastante É porque Não existe Desde que começou O sucateamento Do sócio-educativo Aqui todos Me conhecem Sabe O quanto Eu combati A precarização Do sistema Sócio-educativo Principalmente Nos idos De 2016 Quando a gente Estaria indo Para uma Instituição Quebrada Então Assim Eu O companheiro Alex Ali Que foi o presidente Do síndice 100 Sabe o quanto Que a gente lutou O quanto Fomos perseguidos Não é Alex Para lutar Pelo sócio-educativo Para lutar Para o concurso público Eu acho Que a gente Tem uma parcela De culpa Pelo que temos Hoje Carreira De estabilidade No sistema E todos Sabem também O quanto Que combatemos A congestão Dentro do sistema Sócio-educativo A gente Sabia disso Desde que Começou a ter Fumaça Sobre Quanto Com relação A congestão E a precarização Do sistema Sócio-educativo Tanto é que Eu acho Que o sócio-educativo Hoje ele pede A referência De país Nós éramos Um estado Muito visitado Em relação A essas referências Hoje Não tem mais Infelizmente Nós perdemos Nós saímos Do topo Da pirâmide Mas em decorrência Do governo Que é neoliberal A gente sabe Que ele defende O empresariado E que precariza As carreiras Mas uma coisa Que nós não podemos Cair E aí eu chamo A atenção Do presidente Presidente Não tem Como salvar Sistema Sócio-educativo Com esse discurso De que todas As áreas Que não é segurança Possa ser privatizado Porque se nós Também Da carreira técnica Administrativa Que estamos Ombreados No sócio-educativo Com os agentes Também fizemos Concurso público Tem uma lei ordinária Que trata Especificamente Das nossas atribuições Que é atribuição Que trabalha Com os eixos Da medida Sócio-educativa Para entregar Esses adolescentes Para a sociedade E segundo O próprio Ministério Público Embora sejam Atividades acessórias Ela também Faz parte De um escopo De segurança Mais amplo Que é o chamado Segurança dinâmica Se não Companheirada Nós vamos estar aqui Contribuindo Quem já ouviu falar Da fábula Da ratoeira Na fazenda Se a gente ficar Defendendo Sistema Que é um todo Mas segmentando Quem fica Quem pode ficar Enquanto Estado E quem pode sair A tendência nossa É sempre ir para o abismo É para brigar A gente fica aqui Na concepção de briga De categorias A gente precisa brigar Pelo sistema Socio-educativo A terceirização Está lá dentro Ela está aprendendo Quem ensinou Fomos nós Fomos nós Teve companheiro nosso De carreira Que enquanto era gestor Quando ficou sabendo Que a gente Assim que saísse a remoção Sairia todo mundo Deixaria o Instituto Ela na mão Foi denunciado Para a secretaria Que a gente iria sair E aí mantiveram A gente lá Para treinar O Instituto Ela Nós fomos Obrigados A treinar O Instituto Ela Teve companheiro Da carreira De agente Socio-educativo Que orientou Que os agentes Não deveriam entrar Ficar nos núcleos Que quem tinha Que ficar nos núcleos Era o Instituto Dizer isso Isso dói Mas isso está fazendo Essa segmentação Está sendo Da mesma forma Com o conjunto Da segurança pública Cada um está dando Um tiro aonde Que é mais conveniente E todo mundo Está saindo perdendo A minha categoria Foi a primeira A ser removida Do centro Socio-educativo Não teve a união Para falar Não Eu fiquei sozinho Gritando Pô, a minha categoria Está sendo prejudicada E agora eu escuto O deputado Cristiano Com quem eu já Tive muitos Projetos aqui Já me defendeu Bastante A minha categoria Dizer que A atividade pedagógica Pode ser privatizada De segurança Não Mas isso não é um contexto Mais amplo De segurança pública No sócio-educativo Se a gente começar assim Então a escola Pode ser privatizada Né Então assim É complicado A gente ficar nessa briga Aze Versus técnico Versus administrativo Porque hoje O agente está lá Na congestão Eu acho até A questão da entonação Na hora de falar assim Eu já vi agente falando Mantenha a congestão Mantenha a congestão Porque não vai dar certo Poxa vida Gente Aí não A gente tem que segurar Pelo chifre Mesmo com a mazela Mas saber dizer Gente Até que volte Para a administração direta Mantenha a gestão híbrida Congestão É o processo De sucateamento Do sistema Até o jeito De a gente pedir A forma de pedir Tem uma hora Que impacta E eu fico sozinho Eu não sei mais o que fazer Porque eu estou no leme Porque eu não vejo Mais uma perspectiva Para o sistema Da forma que está Cada um lutando Pelo que é mais conveniente Isso é nosso Não estou falando Da concepção de sistema Então assim Quando a gente está lá Fazendo a comissão disciplinar Isso é poder de polícia A composição é mista O Instituto El Também está fazendo isso Então Essa discussão Tem que ser mais robusta Ela tem que ser mais profunda O artigo 83b A gente pode fazer analogia Diz que a escolta De preso Isso aqui eu estou falando Da lei de execução penal É só uma analogia A escolta A comissão disciplinar E a classificação técnica Que é o estudo de casos Para saber se o menino Não tem guerra Na unidade Para saber se o menino Tem condição Mental De enfrentar A medida sócio-educativa E quando ele infringe Quando ele bate Quando ele agride Quando ele jata Joga água Joga urina Quem faz a comissão técnica Não é só o agente sócio-educativo Com a presença só Do agente sócio-educativo Não há comissão disciplinar Não há evolução Da medida do menino O relatório interdisciplinar Que é também Implicitamente A questão do poder de polícia Que é a informação Dos órgãos competentes A interação Do judiciário MP Defensoria Com a responsabilização Do adolescente Isso também é poder de polícia Se a gente ficar falando Só das coisas Que são Estrita Estrita o senso A gente vai acabar fazendo Uma defesa Só de um segmento Do sócio-educativo E a gente vai estar falando De concepção de carreira E o sistema vai embora E aí o Estado Da forma que está Joga a gente Para qualquer lugar Para qualquer canto Vai caber a gente Qualquer lugar Não o sócio-educativo Então assim Eu acho que isso é um alerta Para a gente Já chegar aqui Na questão Então eu digo companheiros Vamos nos apoderar Desse poder mais amplo De polícia Que é o poder do Estado E fiscalizar as medidas Eu acho que é uma crítica Que faço aqui A todos nós Porque a estratégia Pode estar errada Eu falo isso Porque eu estou me sentindo Ficando muito para trás Quando eu chamei a atenção Não sei se vocês estavam aqui Quando foi lida aqui A questão da lei Sargento Dias Todos aqui sabem Técnicos Administrativos Os educacionais São ameaçados O tempo inteiro Somos ou não somos? E por que que na hora Vai fazer uma legislação Para falar sobre Agentes da segurança pública Até fala que Aumentou o escopo Por que que a gente Fica de fora? Então assim Isso não é novo aqui Isso não é novo Essa briga é muito antiga A gente só não tem corpo Para poder lutar Minha categoria é muito pequena No sócio educativo Somos em torno De 500 pessoas A gente já mobilizou demais A gente acabou alcançando Mas o que eu percebo Dos nossos companheiros É que nós estamos Em uma redoma De comodismo Comodismo Em todos os aspectos Quando o Rodrigues O deputado Sargento Rodrigues O presidente Chama para uma comissão De segurança pública Para discutir A valorização salarial A gente vê gatos pingados Não aparece mais ninguém Nós não temos mais Aquela Força e vontade Que tínhamos em 2016 De defender a nossa carreira De defender o sistema Socioeducativo Então companheirada Eu convido a todos Para uma luta Mas uma luta Junta Para salvar o sistema As carreiras do sistema Socioeducativo Nós estamos extremamente Esmurecidos Com essa questão De reformas Que não acabam nunca Seip Dombosco Tem um tempo que está lá Acho que quatro pedreiros Dombosco Fazendo reforma Não acaba Seipim Não acaba A questão de Nomeação de pessoas Da carreira Para a socioeducativa O Alex sabe O quanto que a gente lutou Para ter um subsecretário Um superintendente de carreira Na sua Quando ainda era do Pedrosa O presidente A gente mal era recebido Na defesa social Para concluir Nós temos hoje Uma pessoa de carreira Tivemos pessoas de carreira Durante todo esse tempo A gente tem que aproveitar isso Para construir Temos as críticas? Temos Eu não concordo Com essas nomeações Feitas fora da carreira Que não são nem assistentes Nem analistas Nem agentes Mas é preciso Que a gente Também construa De forma sistemática Não vamos segmentar É o que eu peço Aqui a companheira Luzano A companheira Alencar E os companheiros Que estão aqui Para a gente Unir forças Para salvar o sistema E com isso Salvar As carreiras Porque se não Realmente Quem não conhece A fábula da ratoeira E na fazenda Que leia Para vocês entenderem O que eu estou dizendo São essas minhas palavras Eu peço desculpa Aqui por me delongar Mas é isso A gente tem que pensar O socioeducativo Como um conceito Mais amplo E dinâmico De segurança Pública E não Proteger Algumas carreiras E jogar as outras Na boca do leão Isso aí é complicado Eu vou defender Minha categoria Nós entramos Pela porta da frente também Não admitimos A precarização E a privatização Das nossas carreiras Agradecemos As falas Do senhor José Lino Nós vamos passar Primeiro para a doutora Valéria E depois eu volto Para o José Aldão de Alencar Porque também Tinha que complementar A fala Da Luzano Vamos passar a palavra A doutora Valéria Rodrigues Desembargadora Do Tribunal de Justiça Doutora A senhora tem a palavra Bom Primeiramente Quero desejar Bom dia Quase boa tarde São meio dia Todos Agora boa tarde Virou o relógio Boa tarde Cumprimento Essa seleta mesa Aqui na pessoa Do meu querido deputado Combatente deputado Sargento Rodrigues Que a gente já trabalha Junto há 19 anos Nas comissões De segurança pública Junto com o querido Deputado hoje Ex-deputado João Leite Então acho que o deputado Sargento Rodrigues Já me conhece De muitos anos Eu estou aqui hoje Porque há um ano Eu pedi para sair Da superintendência Da coordenadoria Da infância de mentores Que eu estava muito cansada Eram 18 anos Lidando no sistema Sócio-educativo E eu fui para uma câmara Vocês não sabem A nona câmara criminal Onde eu estou Foi criada Há dois anos Ela foi criada Especializada Para julgar Adolescentes e infratores Recursos Adolescentes e infratores Maria da Penha E toda a execução penal Do Estado Enquanto uma câmara criminal Hoje está com 3 mil processos A minha tem 13 mil Então Eu estava muito esgotada Voltei há dois meses A pedido do presidente Para o sócio-educativo Porque é difícil Você encontrar Um desembargador Que seja especializado Nessa matéria E botar qualquer um É um desastre Então eu voltei Mas como coordenadora executiva Só Do sócio-educativo Que é Minha paixão Igual a de vocês Porque a gente não está aqui Só por dinheiro A gente está aqui Porque a gente ama o que faz A gente tem perfil A gente tem vocação Então eu saí da vara da infância Fui para o tribunal Mas a infância nunca vai sair Infância de juventude Dentro de mim Por isso que eu vim aqui hoje Porque eu acho importante O judiciário estar presente Como eu acho importante O ministério público Está aqui presente E que nunca vem Que enche o tribunal de ações Contra vocês E não vem aqui Falar Por que Por que Que a gente não resolve Os problemas Na conversa Igual nós estamos Por que Que tem que se judicializar Tudo O deputado Estava falando De uma ação Direta De inconstitucionalidade Não foi Foi um mandado de segurança Que entraram Por que Ao mesmo tempo Que estava sendo negociado Com o governo A permanência A extensão Da cogestão Corria-se contra vocês Um tempo de demissão Então eles tiveram Que entrar com esse Mandado de segurança E quem foi atrás Do desembargador Relator Fui eu Pedindo que desse A liminar Para vocês Não serem demitidos Não foi contra isso Foi uma coisa Paralela Deputado Porque a gente Estava com medo Porque tinha Encerrado o prazo Não quero julgar Aqui Antigos gestores Não quero julgar Governadores Que não cumpriram Fazendo o concurso Porque o concurso Deram prazo suficiente Para se fazer um concurso Em gestões De governos anteriores E que foram empurrando Com a barriga Aí quando chega O prazo final Derradeiro A gente via Que vocês iam Todos ser demitidos Ia ser um caos No sistema Nós vamos ter que Botar todos os adolescentes Na rua Então nós A Suase Veio aqui Negociar Como foi negociar Entrou com o mandato De segurança Para garantir A permanência De vocês E fui eu Que fui até O desembargador Relator na época Hoje aposentado Desembargador Saldanha E expliquei Essa situação Para ele Os agentes Vão ter que ir embora A partir de amanhã Eles não vão poder ficar Então eu não tenho O que aconteceu Foi isso Foi para manter Vocês no cargo Até resolver A extensão Dessa cogestão E aí depois A doutora Gisele Vai falar Sobre o negócio Do concurso Que aí Uma coisa eu falo Eu fui professora Não sou mais De direito administrativo Uma coisa Que eu respeito muito É a independência Dos poderes E a gestão administrativa A gestão administrativa Do executivo Cabe a ela Responder E não a mim Porque o judiciário Não pode Estar dando palpite Nem no legislativo Antes de falar Assim as coisas Eu vou só fazer Umas reflexões Pontuar algumas coisas Que eu acho Que quem tem que responder É a doutora Gisele Por que eu estou aqui? Primeira pontuação Que eu queria fazer A respeito Do que o sargento Falou Sobre a garantia Da nossa segurança Porque todos nós Que estamos aqui Lidamos Com segurança pública Não é só Com segurança pública Mas também Com a segurança pública Eu recentemente Fui ameaçada Quando estourou A operação Cachaforte do PCC Eu tive que andar Um mês Fora daqui De Belo Horizonte E com escolta Entendeu? Então eu sei O que é isso Não fica achando Que eu não sei O que é Ser ameaçada Ainda mais Por uma organização Criminosa Como o PCC E que nem quem foi Ameaçada Foram minhas filhas Não fui eu Porque a gente Nós não estamos Nem aí Porque senão A gente não estaria Ocupando esse carro Se a gente tivesse Medo de bandido Se eu tivesse medo De bandido Eu não estava Há 32 anos Julgando eles Agora Quando mexe Com o filho da gente A ele é outra coisa E eu tenho certeza Que se mexer Com o filho de vocês Vocês não vão gostar Então eu acho Importante isso Que o deputado Sargento Rodrigues Trouxe Que nós precisamos Regulamentar Sim deputado A nossa garantia E ter sim Um acréscimo Para quem ainda não tem No salário Do risco da segurança Da nossa segurança Que a gente tem Então Feito isso daí Eu queria falar Gente Eu estou há 32 anos Na magistratura Eu fiz concurso para cá Fiquei 10 anos No interior E outra coisa Eu nunca sabia Para onde era a mandada Com um filho pequeno Porque eu me separei cedo Uma de um Nenhum ano Tinha outra com três E não tem nenhum parente aqui Sou sozinha Então deixa eu explicar Não vim aqui Primeira mão Defender ninguém Mas eu acho Que a gente precisa Dentro da lei Esclarecer Cargo Não é propriedade Ninguém Se fosse Eu estaria Sabe aonde Lá em Passa 4 No sul de Minas Que é uma cidade linda E foi onde minha filha Nasceu Eu nunca mais queria ter saído de lá Quando eu recebi a ordem Do meu chefe Que eu tinha que me apresentar Aqui em Belo Horizonte O cargo que hoje O sargento Rodrigues Ocupa como presidente Da comissão Também não pertence a ele Agora as funções Nos pertencem Nós fizemos um concurso Nós estamos aqui Então a gente tem Que no direito Saber distinguir as coisas Porque a gente Se não A gente dá Aí vai judicializar E falar lá A justiça negou Então eu como juíza Como magistrada Desembargadora Seja lá o nome que for Eu não vim aqui Para intimidar ninguém Mas eu acho importante A gente ter essa palavra De fala aqui Porque isso aqui É uma audiência pública Para a gente também Eu escutei Gostaria de ser respeitada Escutada Vai ter coisas Que vão agradar vocês Vai ter coisas Que vão desagradar Mas que é a visão Do poder judiciário Aí a gente está falando aqui Primeira coisa Que eu anotei Que é o princípio Da dignidade Transporte Eu sempre dei palestras A vida inteira Deputado Sobre transporte De adolescentes Infratores Eu nunca fui contra Eu sempre permiti Transporte de adolescentes No compartimento Privativo deles Ah tá Tá Sempre permiti O uso de algemas Quando necessário Por quê? 90% 90 não 94% Dos adolescentes Aprendidos Vou falar de capital Porque eu não sei Do interior Da capital Não são considerados Pela estatística Adolescentes de alta Periculosidade Mas 6% são Quantos doutora? 6% 6% Tem que ser algemado Nós temos psicopatas Adolescentes que esfaqueiam Que matam pai Que matam mãe Eu não posso deixar vocês se exporem Tanto que quando eu era juíza do CIE Eu não permitia a condução de adolescente Subir da carceragem lá para cima Sem estar algemado E quem decide que tira algema É o juiz Ele que vai ver se pode tirar ou não O adolescente tem que entrar algemado Na sala de audiência Entregue a audiência O adolescente ao juiz O agente Geralmente existia Existia na minha época Hoje eu não sei Porque eu estou 6 anos afastada do CIE Fui para o tribunal O agente sempre me falava Olha doutor Esse menino lá embaixo É perigoso Esse menino está aprontando A gente sabe Deputado Eu sou a única juíza Que tinha coragem de dizer para o adolescente Que ele estava preso em sala de audiência A maioria dos juízes tem medo E deixa o oficial de justiça Falar lá fora Aí o adolescente quebra aquilo tudo E o sócio-educativo tem que conter E sabe o que o doutor Março Rogério faz? Abre processo contra os agentes sócio-educativos A única que se levantava Mas é verdade Eu vim aqui para falar a verdade A única que se levantava para ver o que estava acontecendo Era eu Porque eu ia lá fora ver E via o que aconteceu Porque um menino desse Você imagina Você está em uma sala de audiência O juiz, nem o promotor, nem o defensor Tem a coragem A hombridade de falar para o menino Que ele vai ficar preso Ele chega lá fora Acha que está solto E aí você fala Não, você está preso Eu tive que botar telas de proteção no antigo CIA Quem trabalhou no antigo CIA sabe por quê Eu tinha que botar tela de proteção Por quê? Esses meninos tentavam, mãe, se jogar lá de cima Então, para eu ser assim Mais óbvia para vocês Eu sei o trabalho de vocês Sei a seriedade do trabalho de vocês E não é um juiz que haja errado Um promotor ou um agente que haja errado Que vai contaminar a classe de vocês Nem a minha, nem a do deputado Nem a de ninguém É por isso que eu estou aqui Eu não tenho, ao mínimo Como é que eu vou dizer? Nada contra Muito pelo contrário A gente sempre trabalhou numa parceria muito grande Então, esse negócio do transporte Da viatura, de uniforme Eu acho que a gente tem que ver Se você está transportando um adolescente E hoje os adolescentes já estão no PCC Principalmente no sul de Minas Que faz divisa com São Paulo Nós temos que ter isso Outra coisa que é importantíssima Cria-se esse tal de serviços de inteligência Que não serve para mim, para nada Porque eles não se comunicam Por exemplo O maior vendedor de armas da América Latina Que está preso aqui em Minas Gerais Porque é um juiz pilantra De juiz de fora Que levou uma grana Filha da mãe Trouxe ele para cá Sem ele ter cometido um crime em Minas Gerais Então, é para te dizer Eu tenho que falar quem não presta Mas a gente tem que dar nome Eu não posso émanchar a minha instituição Eu tenho que dar nome de quem não presta Porque a imprensa gosta de botar assim A gente sócio-educativo E aí contamina todo mundo Não, esse juiz Trouxe esse chefe Ele que é o maior traficante de armas da América Latina A fazenda dele fica na Bolívia Ele cumpre pena aqui Até hoje Foi ele que me ameaçou de morte Porque ele ia receber esse dinheiro do Caixa Forte Pela venda de armas O que eu quero dizer com isso para vocês É que a gente tem que separar as coisas Uma coisa, Sardin Rodrigues É sistema penitenciário Outra coisa é sócio-educativo A palavra já fala sócio-educação Eu acho, sim Que há várias coisas Que tem que ser garantida a vocês, sim Porque vocês estão lidando com seis Não interessa Mesmo que fosse 1% De adolescentes agressivos Mas vocês têm que ter uma proteção Uma garantia de trabalho Porque para levar uma facada não custa Quantas rebeliões eu já fui no SEIP Graças a Deus acabaram com isso Mas eu já fui até acertada com tijolo Com telha Foi pego na minha perna Foi Que até a gente se matou Mas o que eu estou querendo dizer é assim Eu sou uma pessoa que nunca abandonei o sistema Eu sempre tive presente E sei das coisas que acontecem Então a primeira coisa que eu queria falar É o seguinte, Sargento Esse problema de transferência de agentes Eu não vou entrar no qual é o critério Que é utilizado pela secretaria Porque não me compete Porque eu não vou admitir Que o secretário também interfira Dentro do poder judiciário Falando qual é o critério Que o presidente transfere seus juízes De uma comarca para outra Aí eu acho que tem que ser critérios Para o meu ver Objetivos e transparentes Mas não é em lugar nenhum Tão transparente como eu gostaria Porque senão eu não teria rodado de cidade em cidade Eu estava com uma filha com menos de um ano Lá em Passa Quatro Quando fui obrigada a vir para cá E manda quem pode e obedece quem tem juízo Critérios de promoção A mesma coisa Você tem por antiguidade e por merecimento Merecimento é quem é amigo do rei Quem não é Vai ficar esperando Então essa realidade Que eu estou trazendo para vocês Não é só de vocês Isso é de um funcionalismo público Desde a época do império E que não vai mudar Deputado, você desculpa Nós não fomos Desculpa Nós vamos ficar aqui sentados É, mas a senhora me desculpe Mas eu vou continuar lutando Não, eu também estou Por isso que eu estou aqui Eu sou Eu sou da teoria E a senhora também deve Eu estou aqui por causa disso Eu sou da teoria Que a senhora também deve conhecer Pela vasta Vasto tempo na lida do direito Da teoria de Rudolfo Von Erich Conheço Na sua obra A luta pelo direito O direito só se afirma De que ano é essa obra? De que ano? É, na primavera de 1872 O jurista alemão Quando ele proferiu a palestra A senhora está provocando Porque a senhora sabe Mas ele diz o seguinte Doutora Valéria E a Eu sou Parte viva Dessa História Porque a senhora Me conhece há bastante tempo Aqui na lida A senhora aqui já Inclusive Relatou isso aqui E Erich disse o seguinte E é uma Uma frase marcante Que deixou na minha vida E isso Impactou muito Porque isso Traduziu muito A luta de 97 Quando eu fui expulso Da polícia militar Na condição De um dos líderes da greve Eu era segundo sargento Casado Pai de duas crianças Pequenininha E eu fui expulso Lutando uma greve E ao ler o livro A obra A luta pelo direito De Rudolfo Von Erich Esse jurista alemão Ele Proferiu a seguinte Frase Todo direito Só se afirma Por uma disposição Ininterrupta Para a luta E eu percebo isso Como legislador Porque ele fala o seguinte O direito de um povo De um indivíduo De uma classe Só se afirma Por essa disposição Ininterrupta Para a luta Então Se Ele diz Se A transferência De um lugar para o outro E a senhora Falou aqui Lembrando Ela era juíza De direito Quando ela foi transferida Então não era ninguém Contra a minha vontade Não era alguém Que não conhecia O próprio direito Pelo contrário Até porque Para passar no concurso A magistratura Nós sabemos Que é um concurso Dificílimo Mas o fato Tanto quanto eu O que o Celso Antônio Bandeira de Mendo Bandeira de Mendo fala Nós vamos continuar A luta Porque o nosso processo É inclusive civilizatório Não é doutora É um processo De luta constante De melhoria Enquanto ser humano E das próprias Das regras Do nosso contrato social Então a gente tem que lutar Para que esse contrato social Possa ser aperfeiçoado Então a gente não pode desistir Eu acho Que a gente está pregando Para convertidos Por quê? Porque só está aqui Quem quer mudar Porque quem não quer mudar Não vai dar as caras aqui Não, deputado Sim Quando eu falo assim Que eu não vou ver Porque infelizmente Eu não estou falando É para vocês Porque quem está aqui Quer mudança Quem não compareceu aqui É que está muito bom Do jeito que está Com algumas exceções De doença Alguma outra coisa Óbvio, não é? Eu não estou falando disso Tanto que eu falei Cadê o Ministério Público Que não está sentado aqui Que devia ser o primeiro Como fiscal da lei Está aqui E que é o que mais promove ações Eu fiquei sabendo Que no SIGA Tem um funcionário Só para cuidar Das ações De ações civis públicas Propostas pelo doutor Márcio Rogério Um funcionário Você vê a quantidade De ação civil pública E eu acho Que a conversa É a melhor coisa Do que judicializar Mas, enfim Não é isso Que eu quero terminar Só a minha fala Porque eu estou Na banca oral De concurso Para o Ministério Público E começo Uma hora da tarde O que eu queria dizer É o seguinte O deputado Bruno Engler Abriu a fala dele Dizendo que a justiça Solta bandido Eu, graças a Deus Aqui estão concursados Para fazerem concurso Vocês estudaram Direito administrativo E sabe que quem faz lei Não é juiz Quem faz leis É deputados federais E senadores Porque a competência Para legislar Sobre a matéria Não é nem estadual Ela é federal Então, saidinha Indulto Essas coisas todas Esses benefícios Para bandido Quem faz É senador E deputado Então, aprendam A escolher eles direito Não é a justiça, não Então, deixa eu falar Só uma coisa Eu sou radicalmente contra Para mim tinha que ser igual Nos Estados Unidos É dez anos De cadeia, é dez anos Não tinha que ter Nem progressão de regime Está bom? Eu sempre fui contra Preso comigo Não tem conversa Você se fez Você tem que ser responsabilizado Adolescente fez Tem que ser responsabilizado Está? A alternativa que você tem Para mudar É contigo Se não tem É outra coisa Agora, não tem que estar Tendo saidinha Não tem que estar Tendo esses benefícios Esse senhor Que eu falei para vocês Ele tem um nome É Severino da Silva Quantos Severinos da Silva Tem no sistema penitenciário? Alguma vez O sistema de inteligência Do tribunal Que nós temos Já avisou Para nós Desembargadores Da execução penal De que Severino da Silva É o vulgo Cabecinha? Você sabe Como é que eu fiquei sabendo? Porque o Ministério Público Recorreu Da saídinha dele Porque a juíza Deixou ele Lá na fazenda dele Da Bolívia Porque o Gaeko Me ligou Porque tinha Uma relação De amizade Isso não é profissionalismo Ter relação De amizade Isso não está certo A gente não sabe Nós juízes Desembargadores Não sabemos Não sabemos os recursos Que estão lá De um adolescente Frator Porque a gente Só está lendo o papel A gente precisa Sim dessa integração Do sistema De inteligência Do sócio-educativo Junto com o sistema De inteligência Que o judiciário tem Para chegar Não é que a gente Vai julgar diferenciado Isso fere o princípio Da igualdade Não, não fere Porque a gente Precisa saber Você sabe por quê? A lei não distingue Não A tal da saidinha Deixa pessoas De alta periculosidade Sair E o nosso presidente Ainda vetou A saidinha Das pessoas Então Eu quero saber Que vocês sabem Que eu sou uma pessoa Até muito rigorosa Desde pequena Meus filhos Quando faziam coisa errada Eu falava assim Foi mal Você já ouviu Não é filho falar assim Foi mal Eu falava Não, não existe Foi mal O máximo Que vocês vão receber É o princípio da culpa Porque vocês não fizeram De propósito Mas mesmo Não sendo de propósito Vocês vão ser Responsabilizados Para não fazer mais Então a educação Começa dentro de casa Está, deputado E outra coisa Filha minha É proibido Lá fora Dizer que é minha filha Ah, eu sou filha De desembargadora Eu sou filha de juiz Primeiro que eu renego Eu vou dizer Não conheço Não sei quem é Segura teu beor Porque Pedro São Pedro Negou Cristo Três vezes E virou santo Então eu não me preocupo De renegar ninguém Entendeu? Porque se Pedro Pôde virar santo Eu também vou Então eu gosto das coisas Por isso que eu estou aqui Sabe, deputada É muito certo Eu vim com a Gisele Porque ela me chamou Para vir aqui Porque a gente está Refazendo Toda essa parte De sistema Socioeducativo Tem coisas erradas Tem um concurso Para fazer Vocês têm Os direitos De vocês Mas eu acho Que existem Critérios Que, lógico Óbvio Às vezes Peraí que eu vou ver O nome aqui A Luzana Apesar de ela estar Preocupada de eu estar aqui São critérios Que tem que ter Mais transparências Mais uma coisa Que existe Agora não está mais Não Agora está tranquilo Agora não está mais Tem que existir Existe uma coisa Que tem critérios objetivos Mas o Estado Também tem critérios subjetivos E mesmo contra a vontade Da gente O gestor público maior Ele tem essa faculdade Esse poder Agora Eu acho Que a gente precisa Chegar a um acordo Aqui sem briga Para não ter que Judicializar isso Porque mesmo que Vire uma CPI Igual o deputado Está falando O que vai sair Dessa CPI Uma judicialização Depois Se não for Chegado a um acordo Ele vai ter que Encaminhar Tudo que foi Apurado aqui Para o judiciário E para que Nós vamos Dissualizar Se a gente tem Nós que estamos aqui A gente está defendendo Eu acho que é a mesma coisa Entendo Mas a gente não pode Chegar aqui Com um ar De disputa De briga Por isso que eu vim aqui Para intermediar isso Eu acho que a gente Tem que chegar a um diálogo E é o que eu falo A doutora Gisele Ela ocupa um cargo Ela não é A subsecretária Então não adianta Já teve o doutor Bernardo Aqui Já teve vários Quantos subsecretários Já sentaram aqui Mudou alguma coisa? Ela tem um limite dela Você acha que ela Ela manda no secretário Ela manda no governador E as demandas de vocês Que eu ouvi aqui Desculpa Ela vai levar Óbvio Mas vocês têm que entender Até onde ela vai Se for necessário O deputado Convidar Como ele falou Que vai convidar O secretário aqui Eu acho até Mais viável Do que ela Sabe? Porque eu conheço Os limites De até onde ela pode ir Ela vai pegar Tudo que está aqui E levar ele O poder de decisão É dele Então assim O que eu queria hoje Deputado É que houvesse Uma convergência aqui Mas não Uma raiva Uma rivalidade Porque Uma coisa que eu sempre Tivei prazer Foi de vir às audiências públicas Da Comissão de Segurança Pública Que foi sempre muito boa E sempre nós saímos daqui Com resoluções Então Acho assim Esse é o propósito E eu só queria Só finalizar A título de conhecimento Para vocês Sobre condução E prisão Das pessoas O artigo 301 Do Código de Processo Penal Fala que qualquer pessoa Do povo Poderá E as autoridades Deverão O agente Prender Quem quer Que se encontre Em flagrante delito O que é flagrante delito? Eu não vou ler tudo não Um Que eu acho Que é mais importante É que esteja cometendo Uma infração penal E o outro É a pessoa Que é encontrada Portando instrumentos Armas Objetos Ou papéis Que façam presumir Ser ele autor da infração Ou seja É aí que eu entro Com a legalidade Para vocês A forma que está escrita Pode às vezes Estar até mal redigida Mas Eu Por exemplo Eu não costumo Por exemplo Dar voz de prisão Para ninguém Porque eu acho O seguinte Para você fazer uma coisa Ela tem que ser cumprida Então geralmente Eu nunca dou voz de prisão Só se tiver um policial Do meu lado Eu já fiz Várias vezes Eu já fui autoridade Com a atora Mas quem executou A prisão Para mim Foi um policial Eu sozinha Como mulher Eu vendo um assalto Eu não vou me prender O ladrão Olha Você está preso Mas a lei Permite É isso que eu quero Explicar para vocês A lei Permite Aí vocês perguntam Pode o fulano Fazer a condução? Pode Porque a lei Permite qualquer pessoa Do povo Agora nós temos É que ter mais clareza No que se escreve Deputado Doutora Até o flagrante Delito Eu até entendo Mas a condução Aí eu já Não Eu acho que a condução Tem que ser feita Pelos agentes Socioeducativos Eu sou a favor Da criação Igual tem No sistema penitenciário Daquele grupo De contenção De rebelião Tem Mas é o Márcio Rogério De novo Mas é o Márcio Rogério De novo E que não é a Suase É isso que eu queria explicar Tem coisas que eu sei Porque está na justiça Então eu sei E vocês não sabem A maioria Das ações Contra vocês E que a Suase Às vezes É Cumpre Né Porque a quantidade Que o juiz dá Infelizmente o atual juiz Que está lá Também dá-lhes liminares Para o seu Márcio Rogério Eles recebem Então É uniforme Como se o uniforme Fosse Definir alguém Né É É É É É É É Uma vez eu estava No CIA Os agentes colocando os meninos lá Eu vou falar o termo que eu falo mesmo É na caçapa Entendeu E aí O Márcio Rogério Chegou para mim Eu saí do elevador E falou Olha aqui doutora Olha como é que eles estão colocando os meninos E eu falei assim Doutor Márcio Rogério Se fosse eu Se fosse o senhor A sua esposa Realmente seria um absurdo Porque nós somos pessoas do bem Nós não cometemos crime Nós não matamos Agora Esses adolescentes Estão sendo colocados ali Na viatura Eles estão em uma viatura própria Eles não estão sendo expostos Então O princípio da privacidade Está sendo mantido Porque eles estão dentro da garagem Eles estão ali Porque eles fizeram alguma coisa E eu não estou vendo Violação de dignidade de ninguém E ali eles vão Pode tocar o carro O que esse promotor quer Doutora? Então é isso que eu quero dizer para vocês Eu não sou contra vocês Eu sempre defendi muito vocês dentro Enquanto juíza Inclusive ele me chamava de juíza A chapa branca E eu sou Porque eu sou do Poder Judiciário Eu sou do Poder Público A chapa do meu carro Antigamente agora não Mas era branca Mas enfim Por quê? Quando ele entrava com uma ação Eu ligava para o Pedron Não sei se vocês lembram Do doutor Ronaldo Pedron Eu falava assim Doutor Pedron O doutor Marcos Rogério Está entrando com uma ação aqui agora Vamos resolver isso Porque eu não quero mais um processo Em cima da minha mesa Doutor Maurício Campos Quando foi secretário De Segurança Pública A mesma coisa Doutor Maurício Campos O Ministério Público está metendo ação aqui agora Contra o senhor Ele vai lá O que ela quer? É isso, isso, isso Pode deixar que eu resolvi agora Então Eram diálogos que eu via Mas infelizmente As pessoas É o que eu estou falando Às vezes Se esquecem Da sua função primordial Que eu acho que é o adolescente É o bem-estar dele E que eu acho que Eu acho que É a intenção comum do deputado De todos que estão aqui Essa troca de cargos Essa instabilidade Isso gera uma má qualidade Na prestação do serviço Isso afeta os adolescentes Que se sentem inseguros também Com essas mudanças Porque vocês acham Que eles não percebem? Todos eles percebem Então É isso que eu queria pedir Vamos ter um diálogo Com o Poder Judiciário Junto Podem me chamar Que eu venho Eu sempre vim, deputado Porque eu não tenho medo De falar coisas agradáveis E desagradáveis Agora Acho que a gente aqui Não tem que crucificar ninguém E chegar a um diálogo E eu acho que O que a gente clama aqui É a transparência de todos Por exemplo Trouxeram dados estatísticos Eu perguntei Mas a senhora botou dados estatísticos De quantos agentes agridem Adolescentes? Isso aí a senhora tira E eu acho que tem que ser transparente Tem que ser colocado tudo Aí eu vou chegar Para o doutor Marcio Rogério Ele vai me informar Porque tem Tem filmagem também Então tem dos dois lados Agora Não vai ser um agente Que bateu no adolescente Que eu vou julgar vocês todos É isso que eu estou querendo dizer Eu quero é uma transparência nítida Como uma pessoa imparcial É O que está certo O que está precisando melhorar Porque eu acho Que a finalidade nossa A gente quem paga O nosso salário é o povo Não é o Romeu Zema Ele recebe o nosso dinheiro Quem paga o salário nosso é o povo Mas ele acha que é ele Ah, eu sei Mas o presidente do tribunal também acha É porque Mas é porque a senhora não sabe Da ida dele ao tribunal de justiça Quando ele ganhou a eleição Sim, sim Ele não sai de lá Não, mas a senhora sabe Do que ele falou Para o presidente do tribunal Não Depois de uma breve conversa Ele tinha acabado de ser eleito governador Eu gostei muito de você Eu vou te manter no cargo Ah, isso eu soube A gente riu Vou te manter no cargo Ele já foi enquadrado Já está tudo certinho Então, o que eu quero dizer para vocês Nós não temos privilégios Ninguém quer privilégio Eu tenho 32 anos Já podia estar aposentada Mas sabe o que eu vou trabalhar? Até os 75 Porque eu quero ver vocês aposentarem Vocês vão ver a redução do salário de vocês E se vocês morrerem As viúvas e os viúvos Entendiam? Vão receber um terço do salário de vocês Não, não fica a chance Você Então, ele que você está por Posso falar? Você que pensa Se aposenta Vê quanto que sua viúva Para receber Para concluir, doutora Mas, enfim Concluindo também até do meu horário É por causa do Eu quero, assim Me botar à disposição Para ajudar No que for possível Agradecemos As contribuições Da doutora Valéria Ela, com certeza Será convidada Para as próximas Reuniões Que a gente tratar aqui A audiência pública Quando se tratar Do sistema sócio-educativo Será um prazer Trazer a senhora aqui novamente Doutora Para as suas contribuições Vamos passar a palavra A senhora Gisele da Silva Cirilo Subsecretária Da Secretaria de Atendimento Sócio-educativo Que neste ato Está representando O senhor Rogério Greco Secretário Da Secretaria de Estado De Justiça e Segurança Pública Gisele A senhora tem a palavra Bom dia Boa tarde Boa tarde Cumprimento a mesa Na pessoa do deputado Sargento Rodrigues Que preside A reunião dessa comissão Deputado Eu gostaria de começar Aqui Pelas questões Que foram Que foram objetivamente Apresentadas Porque elas são Elas são afetas Inclusive A proposta Ao que se propôs A discutir Essa audiência pública Começando pelo concurso público Que está aí Em tramitação Na Secretaria de Estado De Justiça e Segurança Pública Nós estamos Concluindo a contratação Da empresa Responsável pelo curso De formação Técnico-profissional CFTP Essa contratação Vai ser concluída No dia 15 de maio Esse é o cronograma Desse processo Que já está tramitando E após essa contratação Nós temos aí O prazo De 60 dias Para o início Do curso De formação Técnico-profissional 290 candidatos Serão Portanto Convocados Para a composição De CFTP Então Entre contratação Da empresa Responsável Pelo curso De formação E o início Das atividades Desta formação Estamos falando aí De marcos Em maio E conclusão Portanto Início do curso Em julho Esta é a atualização Do cronograma Com relação Às remoções Eu queria Antes de fazer A resposta Propriamente dita Rememorar uma coisa Que é muito importante Existe um critério Legal Definido Para as remoções Que é O atendimento Da necessidade E do interesse público É claro Que quando nós Estamos falando Da necessidade De provisão De uma unidade E portanto Precisamos remanejar Servidores De outra unidade Que é um expediente Que acontece Em todos os órgãos públicos Em todas as forças E no sistema Socioeducativo Não é diferente Nós temos uma baliza Que só nos pode ser dada Pelo gestor Imediato Desses servidores E nós temos É um processo Natural Da nossa carreira Tanto que é um processo Formal A avaliação De desempenho Que tem critérios Objetivos Que tem critérios Subjetivos Todos vocês conhecem Esse processo De avaliação Porque todos nós Que somos servidores públicos De carreira E eu sou também Passamos por esse processo Agora É claro Por óbvio Se houver Porque se por um lado Você me pergunta Por que o José E não o João Por outro Eu te pergunto Por que o João E não o José Portanto Então se você Se o sindicato Ou qualquer servidor Tiver conhecimento De um expediente Que de fato Que de fato Eva O procedimento De remoção De uma ilegalidade Nós temos aí Canais próprios Inclusive Autônomos A subsecretaria Para apurar Esses fatos Mas o critério Por excelência De uma remoção E isso não é No sistema Socioeducativo Isso é no serviço Público Do Brasil É a remoção Para atender Critérios De interesse Da administração E aí Nós entramos No caso específico Do servidor Que pediu Uma remoção A partir da unidade São Jerônimo A pedido Uma remoção A pedido Essa remoção Foi indeferida E num segundo momento Ele foi removido Portanto Para a unidade De orto Enfim Não houve tempo De eu resgatar Todo o processo Farei Mas falando Em linhas gerais De remoções Do orto O orto Foi uma unidade Que passou Por um processo De alteração Da modalidade De gestão Era uma unidade Gerida Em parceria Com uma organização Social Tornou-se Uma unidade Gerida Pela administração Direta Por servidores Do estado Que se não Me trai a memória Era uma Das solicitações Da categoria Que o estado Retomasse A administração Direta Sobretudo As unidades De internação O orto É uma unidade Que atende Aos adolescentes Em cumprimento De medidas De internação Por tempo Indeterminado Esse processo Entre comunicação São as partes Afetas Estou falando Da organização Social Que é co-gestora Do estado Na administração Das unidades De co-gestão A gestão A gestão Administrativa Do próprio Centro Socioeducativo São Benedito Que foi quem fez A unidade Em que se permutou Esse modo De gestão E todos os procedimentos De condução Que culminaram Na transição Nós estamos falando De sete meses Nós temos E aí, deputado Podemos declinar Esses números Porque isso é oficializado Nós temos Todo o levantamento Do número De planejamento De composição De equipes No advento Da ascensão No advento Da gestão direta Da implementação Da gestão direta No orto Agora Se nós temos Uma unidade Que, por questões E aqui É preciso Que eu diga Se a gente Está discutindo Quantitativo Hoje Eu tenho Uma média Eu estou falando Da média geral Do sistema Eu não estou falando De números isolados Por unidade Conquanto possa Num segundo momento Decliná-los Eu tenho Uma métrica Na média geral Do sistema De 2,3 Agente por adolescente Aqui eu estou Considerando O decréscimo Da população Do sistema Socioeducativo Só gentileza Você falou Da métrica Só repete Por favor Nós temos Hoje No estado Uma média De 2,3 Operadores De segurança 2,5 Operadores De segurança Por adolescente Essa é a média geral Essa é a média geral Deputado Eu posso declinar Os números Específicos Por unidade Formalmente Inclusive Para o senhor Mas essa É a média geral Essa é uma média Superior A média Com que se trabalha Nas unidades federativas Do Brasil Existem unidades federativas Do Brasil Que inclusive Operam Numa métrica Contrária Agente por adolescente Não adolescente Por agente É uma métrica superior As métricas sugeridas Pelo Sinase Em unidades conflagradas De unidade conflagrada A gente chama Unidade que vive Eventos de rebelião No orto Hoje Hoje No centro socioeducativo Orto Eu tenho 2,3 Operador de segurança Por agente Lotado Agora O senhor vai permitir Que eu conclua E aí o senhor Contrapõe Eu ouvi com muito recado Todos que me antecederam É porque não pode fazer Esse tipo de intervenção Não pode Porque se não Se a gente não presidir Isso aqui É por isso que tem alguém Que pede a palavra Caça a palavra Passa a palavra Pede para concluir Porque senão Ela não consegue concluir Até para que eu possa Questionar alguma coisa Ou vocês A gente tem que ouvir Gisele por favor Obrigada Portanto temos Eu estou falando de lotação 2,3 Operadores de segurança No centro socioeducativo Orto Hoje Agora Estamos de fato Tendo dificuldade De composição De plantão Por várias questões Que interferem Essa composição E temos tido Inclusive Reiteradamente Registros Isso é registrado Isso é oficializado Eu posso declinar Essa informação De faltas injustificadas Na composição Dos plantões Por óbvio Que isso atravessa A possibilidade De manutenção Da garantia Da segurança Na unidade E por óbvio Que isso demanda Um reforço Um remanejamento De agentes Dentro dessa estrutura Para que a gente Possa garantir Essa segurança Num contexto Em que as unidades Não estão operando Em sua capacidade total Então Esses procedimentos De remanejamento De servidores Para atender A necessidade específica Seja de um momento Que o sistema viva De uma comarca Ou de uma unidade Acontece Tem respaldo legal Para acontecer Agora Isso sem nenhum prejuízo De situações pontuais Em que as remoções Sejam ilegais Possam ser levadas Aos canais de denúncia Que como eu já disse Inclusive são autônomos À própria SUAS Podem ser apurados E esses atos Podem ser revistos Como qualquer ato Administrativo A qualquer tempo Agora Falando especificamente Sobre a questão Da privatização Ou do exercício Do poder de polícia Nas unidades Socioeducativas Eu preciso retomar Aqui As diretrizes Legais Dessa política Socioeducativa O Estado de Minas Gerais E aqui eu não estou falando Só do poder executivo Eu estou falando Inclusive De uma atuação Deste parlamento Dessa casa Dessa comissão De segurança pública Fez uma série De escolhas Políticas Para O atendimento Socioeducativo De Minas Gerais Estamos falando Da instituição Da carreira De agente Estamos falando Das normas Operacionais Padrão de segurança Estamos falando Da instituição Dos grupos A gente tem Enfim Malgrado Isso esteja Ferrenhamente Sob discussão Judicial A gente tem A proposta Estamos de fato Implementando Passamos por uma capacitação Nesse fim de semana De um grupo De atuação Especializada Para garantia De segurança Do sistema Socioeducativo E a escolha Política Da alocação Da política De atendimento Socioeducativo Na Secretaria De Estado De Estado De Justiça E Segurança Pública No entendimento Que é Poder Executivo E também Uma atuação Do poder Legislativo Nomeadamente Dessa Comissão De Segurança Pública Agora A capacitação De quem? Dos 38 Agentes Que foram Selecionados Para a composição Do grupo De ações Rápidas Do sistema Socioeducativo Agora Esta escolha Política Ela não Elide A possibilidade Delimitada Numa lei Federal E aí É preciso Que a gente Retome O fato De que O que Dispõe E estrutura O marco Normativo Da política Socioeducativa É uma lei Federal Da possibilidade De que o Estado Execute As medidas Socioeducativas Em parceria Com organizações Sociais Em parceria Com o terceiro Setor Em parceria Com o setor Privado Em parceria Com o setor Privado Significa Que o Estado Continua Sendo responsável Por essa Política Que o Estado Tenha a responsabilidade De monitorar E de avaliar Essa política E de consolidar Um plano De trabalho Junto com Esse parceiro Que é premido Pela obrigação De executar A medida Dentro das diretrizes Técnico-operativas Que são federais E dentro da metodologia Do Estado Que deve ser Concentrada Com essas diretrizes Técnico-operativas Isso aí A gente está falando Do Estatuto Da Criança e do Adolescente E eu sei Deputado E é muito legítimo Que o Estatuto Da Criança e do Adolescente Que a disposição Sobre as medidas Socioeducativas Enfrente a discussão Sobre ser um instrumento Adequado ou não A responsabilização Do adolescente Essa Enfim É uma discussão Que está em voga Desde sempre Desde o advento Do Estatuto É uma discussão legítima Mas fato é Essa é a lei Vigente hoje Eu falo pelo poder Executivo E pelo poder Executivo Nós executamos Portanto As diretrizes Que são nacionalmente Consolidadas E Sejam as diretrizes Técnico-operativas Do Sinase Que estão lá Na resolução 119 De 2006 E que culminaram Na lei federal 12.594 De 2012 Seja na definição Da lei 8.069 De 1990 Sobre o que são As medidas Socioeducativas E sobre como Elas são executadas Inclusive Dando faculdade As entidades As unidades federativas De organização E disposição Do funcionamento Dessas medidas Nós temos A prerrogativa Da execução Das atividades Inerentes Ao atendimento Socioeducativo Por organizações Sociais Por parceiros Do terceiro setor Por parceiros Do ente privado Então A escolha Política Do estado De Minas Gerais Que inclusive Tem sido Mantida E aqui Nós temos Na grande maioria Das unidades A presença De equipes De segurança Do estado Inclusive Nas unidades De cogestão Nós estamos Tendo Um momento Contingencial Com relação A uma unidade E estamos Fazendo remanejamento De unidades Que estão Adestritas A Belo Horizonte Nas unidades Do interior As equipes De segurança Do estado Que lá Estavam No advento Da gestão E que se tornaram Gestão Híbrida Permanecem Com equipes Do estado Então Esta escolha Que foi Política Do estado De Minas Gerais Não compromete A legalidade Do modelo Da execução Das medidas Socioeducativas Por parceria Com o setor Com organizações Sociais Em entidades De direito Privado Deputado Concluí Obrigada Gisele Nós temos Aqui Além de citar A 15302 Nós citamos Aqui Nós trouxemos Aqui Alertados Aqui pela consultoria A própria Lei 23.750 De 23.12.2020 Em seu Artigo 4 Diz o seguinte Não serão Objetos De contratação Temporária Nos termos Dessa lei As atividades Um Exclusivas De estado Conforme Previsão Constitucional E outras Previstas Em lei Dois Relacionadas Diretamente Ao exercício De polícia Ao De regulação Ou ao De outorga De serviços Públicos E ao De aplicação De sanção Então Essa lei Em que pese O estado Ter O executivo Ter entrado Com Agora a doutora Esclareceu O mandato De segurança No que Concerne ao Artigo 22 Da lei 23.750 O quarto Está mantido Então O artigo Quarto Está mantido O que As denúncias Que foram Feitas E continuam Sustentemente Sendo feitas É Que nós Não podemos Compactuar Com aquele O que Que você Exibiu Ali Luzana Era o que Era um Edital De contratação De monitores O edital O edital Fala em Contenção A não ser Que Eu tenha Eu não saiba O que Que é Contenção E olha Que Já debato Esse assunto Aqui na comissão Há 25 Anos Presida A comissão De segurança Pública Por 7 Bienios Que eu estou Aqui presidindo Essa comissão Eu não sei Se contenção Agora Está autorizado Pelo Estado Porque não pode Estar O uso De algemas Por monitores Do elo Não pode Estar A busca Em alojamentos E a busca Pessoal Não são Competências Então Eu vou repetir O que eu repeti Para a senhora Na última audiência Pública E disse que Para a doutora Valéria Apartar dos microfones Eu não sou contra O sistema De cogestão Os agentes Sociais educativos Não são Desde que O instituto Elo Ou qualquer outro Instituto Que venha Participar Desse tipo De cogestão Cumpra O seu papel Então Nós não podemos Permitir Que o agente Socioeducativo Vai acompanhar Um grupo De adolescente Para ensinar A plantar Uma horta Isso não é papel Do sócioeducativo Do agente Público Para ele entrar Em uma oficina De arte Para ele participar Dentro da sala De aula Para dar aula A não ser que ele Seja gabaritado Para isso E o Estado Aproveitou O talento dele Lá Essas questões Eu visitei lá É o do Lindeia Ou Independência O Santo Helena Eu visitei Fui muito bem recebido Pela direção Vi O papel Dos agentes Vi o que A cogestão Faz Não há problema Nenhum Mas é preciso Gisele Que a senhora Que o secretário Estejam mais atentos Que fique Mais atento Esse edital Cadê Onde estão Esses documentos Eles estão E primem Esses documentos Esses dois documentos Nós não podemos Aceitar isso Então o que Eu vou fazer Com essa lei Nós vamos Descumprir a lei Nós vamos Descumprir O que está Previsto na lei Contenção É o que Contenção É o uso De força física E de algema Eu tive Um problema grave Aqui com o comandante Geral da PM Numa audiência Pública Por estar Permitindo O policiamento Unitário Que é a Aberração Policiais Femininas Policiais Femininas Sendo Colocadas Em Base Comunitária Sozinha Lá na beira Da favela Ali do Morro Alto Em Vespasiano E ele teve O disparate Ele teve A ousadia Dizer E falar assim Na defesa Do governador Romeu Zema Ele quis defender A falta de efetivo Ele falou Não deputado O Conceito De supremacia De força Está superado Doutora Valéria Ele não está superado Nem hoje Nem amanhã E nem depois Em polícia Nenhuma do mundo Conceito De supremacia De força Ele deve Permanecer Sabe por que Caneta Algema Arma Bastão Cacetete Spray de pimenta Tonfa Não anda sozinho São instrumentos Por que eu estou trazendo isso aqui Gisele É porque a que ponto é hora Que o Estado chega É vergonhoso O que o Coronel Piar Se disse aqui Na comissão de segurança pública Vergonhoso Eu estou falando do comandante-geral Da polícia militar Ele dizer que Uma policial feminina Eu trouxe aqui Exibir para ele Eu exibi para ele Um vídeo De dois policiais militares Em São Paulo Onde um criminoso De compreensão física Menor que os dois policiais Num descuido dos dois policiais Ele tomou a arma de um E baleou os dois E foi embora Isso é vídeo Nós temos uma Uns vídeos Está aqui no meu celular De policiais militares Lá em São João das Missões Dois PM escalados Para uma festa De 80 pessoas O que aconteceu? Houve um problema A polícia teve que usar A arma de fogo Letalidade As 80 pessoas revoltaram Partiram para cima dos PMs Fardados Quebrou a viatura toda Botou fogo na viatura Botou os policiais militares Para correr Para o meio do mato E eles não tinham como fazer A contenção Os dois policiais militares Não tiveram como fazer A contenção O sargento Carvalho Lá em Patinga Está aqui o vídeo também Doutora Na famosa Policiamento Unitar Desceu sozinho Para intervir O cara saiu com ele No braço Doutora E trocou Soco ele No meio da praça Graças a Deus Que os homens e mulheres De bem Os cidadãos de bem Desse país Viram aqui na cena E foram lá ajudar O sargento Carvalho E ajudaram A contenção E seguraram Mas o sargento Estava em desvantagem Então Nós não podemos permitir Que o particular Faça a contenção Nessa circunstância Porque nós estamos lidando É com o Estado Nós estamos lidando Com o poder público Então Gisele Tem coisas aqui Que saltam aos olhos Em relação Às denúncias Que ela trouxe aqui Das transferências E que não aconteceu Realmente a senhora Tem razão Ao apontar O fato É A Luzana Vai me encaminhar O nome completo Do agente O MASP Onde ele estava Para onde ele foi O fato em si E nós vamos Produzir o pedido De providência Que será encaminhado Ao secretário Que certamente Vai despachar Para a senhora Esse tipo de denúncia Ele tem que A gente tem que fazer A gente tem que falar É igual o juiz O juiz vai falar assim A doutora julga aí Mas espera aí Quais são os fatos Ou então ela recebe Uma petição Não é doutora E as provas É Ela recebe uma petição A gente que é advogado A gente vai ter que fazer A qualificação O endereçamento correto A qual Qual juiz Que vai receber Aquela petição A qualificação Vai descrever Os fatos Vai falar Da fundamentação E vai fazer o pedido Ou seja Senão o juiz Não vai entender nada Vou julgar o que Você não falou Qual o juiz competente Você não descreveu Quem é você Não fala Quem são As partes Não descreve os fatos E não fundamenta o direito E nem fez pedido Como é que você vai fazer Então Do mesmo jeito Que uma denúncia É trazida aqui Eu não posso Me mandar uma denúncia Genérica para eles Eu não faço isso Até porque Na qualidade de presidente Aqui já calejado Com esse tipo de condução A gente precisa Em relação Também Aqueles que foram aqui De certa forma Privilegiados A questão do vale alimentação Nós também queremos Que fala Olha O agente ABCID Saiu de tal local E foi para tal local Esse foi prestigiado De vez em quando O secretário Greco Fala assim O deputado É igual polícia penal Todo mundo quer Cidade administrativa Né E eu falo Olha Se não tiver vaga Se não for a função Para mim não tem problema Pode transferir para a unidade Prisional Porque lugar de polícia Não é dentro da burocracia Lugar de polícia É na sua atividade de fim Certo Ah mas na PM Também tem Tem Já enxugar tanto Que não tem mais Onde enxugar Pela falta de efetivo Que lá Hoje passa Então são denúncias Graves A questão De privilegiar Ou prestigiar Agência sócio-educativo Por vale alimentação Em detrimento de outros Remoções Sem obedecer os critérios Eu entendo Eu sei o que é Supremacia do interesse público Né Uma das especializações É em direito administrativo Mas O Estado também Comete erros A PM Comete erros Quantas e quantas vezes Um pedido político Promover uma transferência Sem fundamento nenhum Não havia interesse público Mas deram a maquiagem no ato Então tem ato que é maquiado Celso Antônio Bandeira Fala disso muito bem Então O que que acontece Nós não podemos permitir Que o Estado continue A castigar os seus agentes Doutora Valera Foi muito feliz Não é um ato Do agente Que cometeu um erro Que a gente vai sacrificar Assim como não pode ser Do parlamento Não pode ser Do poder judiciário A gente tem que dar o nome Os boi e apartar Né doutora Dar o nome os boi e aparta Né Ah É o corrupto Então é o corrupto pronto Afasta do resto Porque senão Ninguém consegue Ser Taxado Porque cometeu Um erro O que nós queremos Que a senhora Faça É que a senhora Entenda E eu vou usar aqui A fala da doutora Valera De novo Quando nós promovemos Uma audiência pública Nós não queremos Fazer embate Nós queremos É solução Do problema E a senhora Solucionando Facilita O nosso trabalho Na comissão Facilita O do secretário Facilita O do governador E muitas vezes Quando soluciona Sabe o que acontece A gente parte Para a obstrução E aí o governo Paga um preço Muito mais alto Que a senhora imagina Porque é assim Que eu faço Eu manejo O regimento interno Na defesa Daqueles Que não pode fazê-lo Porque o governo Vem tratorar a gente Aí eu vou para o plenário Emendo os projetos todos Faço a obstrução Sistemática De todas as matérias Nas comissões E no plenário Então Quando o governo Os seus secretários Empacam do lado Sabendo que tem Uma denúncia séria Que tem que fazer Tem que corrigir E empaca do lado A gente usa também O mesmo remédio amargo Do lado de cá Doutora Nós obstruímos E aí obstruímos Para o governo entender Olha Corrige aquilo que está lá E nós paramos Com a obstrução Então o apelo Que eu faço E invoco aqui As palavras da doutora Valéria Que é uma juíza Com larga experiência De vida E sabe Que o próprio poder Prejudiciário Prefere Que as partes Cheguem a consenso A conciliação E resolvem E acabem Com aquele processo Para que não Continuar A mesma coisa A mesma forma É aqui Viu doutora Nós pensamos Depois de 25 anos De parlamento Depois de presidir Essa comissão Já presidindo Esse tempo todo A gente quer a solução As denúncias Só chegam para a gente Porque eles querem A solução Eles não querem Ser perseguidos Eles não querem Ser retaliados Eles querem Que a lei Seja obedecida Nas suas atribuições Nas suas competências Eles não querem Perseguição De transferência Ao arrepio Da lei Eles querem Que realmente Eles recebam Ovalimentação Quando realmente Eles estiverem Dentro Do propósito De uma condução Da administração Pública Correta E não Prestigiar Determinados grupos E quando a Gisele Fala Olha A indicação De uma transferência Vem do gestor A senhora De certa forma Mostra claramente Que a senhora Está num nível Acima E que a senhora Tem condições De corrigir Pelo fato De estar acima Porque muitas vezes Acontece muito No sistema penal Viu doutor Nós temos Alguns diretores Que não estão Preparados Para o cargo A função que exerce E muito menos Lidar com o gerenciamento De recursos humanos A senhora sabe O que é isso Gerenciar recursos humanos É complexo É muito difícil E no sistema Penal Na polícia penal A gente vê Cada diretor De unidade Prisional Fazendo cada barbárie Teve um aqui Em Nova Serrana Doutora A senhora não acredita Se a senhora Fosse juízo da comarca Chegasse para a senhora Lá A senhora prendia ele Imediato Ele determinou Que uma policial penal Uma policial penal Ficasse numa guarita Por tanto tempo Sem poder descer E ir no banheiro Falei Jesus Mandaram botar uma lata Para ela fazer As necessidades Isso agente público Eu denunciei Nessa comissão A senhora vê As barbáias Que acontece Ok Olha gente Desculpa Porque uma hora Já começou a prova Lá do Ministério Público Eu tenho que ir Eu me comprometo Acho que é uma coisa Muito importante Fazer um levantamento De todas as ações civis públicas Que tem contra o sistema Socioeducativo E quando eu falo Contra o sistema Socioeducativo 90% é contra vocês Porque se tudo está acontecendo Dessa forma Igual eu vi o CIA Do jeito que está Que foi o lugar Que quem criou Fui eu Que a minha paixão Da minha vida É aquele CIA Sargento Você sabe disso Nosso índice de criminalidade Caiu imensamente Depois da criação do CIA Porque a menor rachá Fiquei com ele Não acontecia nada E hoje ele sabe Que acontece Então o CIA É uma paixão Eu vou dizer para vocês Eu vou levantar Quantas ações civis públicas Tem contra o sistema Socioeducativo Contra a SUASE E as liminares Contra vocês Que impede Às vezes Não estou defendendo Aqui A SUASE Nem ninguém Estou falando Como poder judiciário E mostrar para vocês Às vezes Como eles São tolidos De trabalhar Não falam para vocês Mas a gente sabe Por causa Dessa quantidade De ação E tem coisa Pior Tem vários Processos De adolescentes De alta periculosidade Deputado Que nós Determinamos Que o Ministério Público Às vezes recorre Porque com dois, três meses Menino está ficando Embora na rua Que isso é um absurdo Que o mínimo É seis meses Menino que cometeu Latrocínio Os juízes do interior Estão me pedindo Pelo amor de Deus Para os meninos Não virem para a capital Porque o juiz Está botando tudo na rua Todos eles na rua Presidente Então deixa eu só terminar Porque eu tenho que ir embora Eu acho isso absurdo Aí o Ministério Público Recorre A gente manda retornar Sabe o que o juiz faz? Vai lá com tal Do princípio Da atualidade E solta o menino de novo Essa falta de respeito De hierarquia Que está existindo Que nem cumprir mais ordem Do desembargador Está cumprindo Então eu tenho que vir aqui Falar isso para vocês Porque não chega isso No ouvido de ninguém Sabe deputado? Como está pouca vergonha Coitada da sociedade Então eu peço Gente para me retirar E me ponha à disposição Para trazer esses dados Para vocês aqui Quais são as ações Que o Ministério Público Estão contra vocês Contra a atuação de vocês E contra principalmente A garantia De um direito primordial Que vocês têm Que é a segurança Que é o uso de proteção E que a gente Eu quando eu era do judiciário Sempre fui a favor de vocês Está bom? Obrigada Muito obrigada Presidente Obrigado Antes da doutora sair Eu gostaria só de Pois não Rapidamente Se o senhor me permite Se for rapidamente sim Doutor Calma Calma presidente Porque é pertinente É rapidinho doutora É porque em relação A equipe técnica Eu vejo que nós estamos Sobrando aqui mesmo Assim nas discussões Em relação a precarização E uma questão que aparece Gente Os agentes socioeducativos São a favor da congestão? Todos são a favor da congestão? Zérico Então A gente não está bom Gente Tem hora que vocês precisam entender Que a vontade da gente Tem a minha vontade Ela também não é Não é o que acontece na prática Eu por exemplo Não queria que o Zema Tivesse aportado dois projetos Que vai destruir Os nossos institutos de previdência Os dois Mas Nem tudo é Conforme a vontade É O O Alexander Quer fazer uso da palavra? Porque ele está Querendo trazer aqui uma notícia Que eu acho que é de interesse Mas eu vou pedir Não passe dos cinco minutos Porque Às vezes Alguém pode achar assim Que deputado não almoça Não escova dente Não escova dente Mas faz igualzinho Qualquer ser humano Está bom? Almoça Escova dente E hoje a agenda nossa É longa aqui na Assembleia A minha então Eu tenho Reunião às 14h15 Eu tenho reunião Às 14h30 Eu tenho às 16h E tenho vetos às 17h Então a gente não vai parar Pelo menos é o meu caso Então eu já conversei aqui com A Luzana E o Alencar Se o Zé Lino Tiver Interesse Nós vamos Reuni-la no gabinete E vamos acertar Os requerimentos Que serão produzidos Pela comissão Ok? Porque tem algumas respostas Que precisam ser feitas Inclusive a nova audiência A nova audiência Vai acontecer Está certo? E aí Eu vou ligar pessoalmente Para o Rogério Greco Falar não O senhor tem que vir aqui Porque as denúncias Não param E precisa alguém Tomar alguma medida Mais efetiva Ok? Com a palavra Alexandre Cumprimentar a mesa A pessoa do presidente Da comissão O deputado Sardino Rodrigues E os demais presentes Eu até queria que a A senhorita desembargadora Se estivesse presente Eu discordo Na mais de 80% Das suas falas E queria Também alertar Que no sistema Prisional Desde o ano De 2012 Existe essa Cogestão E através Da AGPEN Na qual eu sou Vice-presidente nacional Da AGPEN Do Brasil Nós a judicializamos No STF O ADIN 7505 No qual no rito O ministro Entende que essa Terceirização Ela é Criminosa Que essa Terceirização É cancerígena Para o sistema Prisional mineiro E isso tem que ser Alastrado Para o sistema Socioeducativo E eu como Presidente do Sindipenal E da Amasp Associação na qual Eu tenho a prerrogativa De falar pelos servidores Prisionais E também Para o agente Socioeducativo Eu venho alertar Você sobre esse Câncer Que é a terceirização É a perda De comando Do Estado Perante A sociedade Isso é dizer Um basta Ou um favor Um joia Para o criminoso Continuar Apesar que o menor Ele não Não comete crime São autos Inflacionados E dizer que Desde o ano De 2021 Só para dizer Que esse concurso Está parado Do agente Socioeducativo É tão absurdo Da forma que fala De convocar Hoje O número de vagas No mínimo Que deveria ser convocado São o dobro Nas mais de 34 unidades Na qual estão Então dizer Que essa ação Já disponibilizei Para a presidente Do sindicato Do agente Socioeducativo Se nós não tivermos Legalidade Porque quem pode Judicializar no STF Somente partidos E associação De cunho nacional Para não perder A finalidade Nós vamos ingressar Com a ação civil pública Nós queremos colaborar Porque os nossos Coirmãos Do agente Socioeducativo Não podem ser penalizados Eu sou vítima Da perseguição Dessa que eles estão falando E citados Já fui removido Cinco vezes Sem meu consentimento Na mais de oito unidades Que eu já passei Então quero dizer Que isso É um câncer Que precisa ser remediado Então secretário Sobre essa questão Da atividade fim Eu não sei Se é por falta De conhecimento Ou por ser um cargo De indicação política Não pode ser terceirizado Essa atividade fim Então o que tem que acontecer Com vocês A valorização É uma interlocução Por exemplo Com as câmeras federais Pelo porte de armas Que eles mexem com bandidos Uma interlocução Para criar Igual a gente já tem Afim de parlamentar No Senado Do agente Socio-educativo Nós policiais penais Também estamos brigando Para essa lei orgânica Porque é um governo mentiroso Que simplesmente Sancionou a regulamentação Da polícia penal E um ano e quatro meses Depois judicializou Falando que é inconstitucional Então no sistema Socio-educativo Vocês sejam Multiplicadores Dessa ideia Que a terceirização Ela é um crime A atividade fim Tem que ser feita Por nós Por nós Então é dizer É um aval A criminalidade Como o sistema Socio-educativo Já se passou Até por padres Por ONGs Agora OS Agora administração direta Isso você vê Que é um cabide de emprego E é mais uma artimanha Mais um calabouco Do governador Zema Para ajudar os empresários Então presidente Quero te agradecer Pela oportunidade Espero ter colaborado Com minhas falas Mas como associação Nós não podemos ser pelegos E nem muito menos Como sindicato Da polícia penal Na qual eu sou presidente Obrigado Alexander Vamos passar a palavra Ao senhor José O dom de Alencar Filho E em seguida Faremos aqui As minhas considerações finais Para o encerramento Sem prejuízo Dos requerimentos Que serão aportados Inclusive com nova audiência Pública Ok? Zé Alencar Cumprimento O deputado Sargento Rodrigues Como presidente Dessa importante comissão A senhora subsecretária Só complementar Que quando a Luzana Traz a fala Do constrangimento Da presença Da ilustre desembargadora É porque é no mínimo estranho A gente Uma audiência pública Já tivemos várias Anteriormente E num momento Tão crucial Como esse A gente ter a desembargadora Acompanhando a subsecretária Até porque sabemos Do vínculo de amizade Que ambas têm Nas suas vidas privadas Enfim E É no mínimo Algo que nos deixa Uma certa estranheza Quando o José Lino Pergunta E vira para mim E fala Vamos Nos unir Para salvar o socioeducativo A primeira resposta Que eu te dou hoje Como vice-presidente Dessa entidade Eu acho que eu represento A grande maioria Do pensamento Dos servidores Do sistema Seria a troca imediata Da atual subsecretária Por não representar Verdadeiramente A política Que nós desejamos Em questão de socioeducação E isso vem desde quando Ela era representante No governo federal Que foi ali Que se iniciou O grande projeto De desmantelamento Da carreira De agente de segurança E da entrega Da segurança Em especial Para a iniciativa privada Então hoje Até para que se possa Recuperar Um mínimo de prestígio E de Confiança Na sua ase Eu acho que seria De fundamental importância Deputado A substituição Da atual gestão Tanto pelo descaso Com que trata os servidores Tanto pelo descaso Com que destrata o servidor Como esse comprometimento Pessoal Por isso a nossa suspeição Não temos prova Mas a nossa suspeição De por que que se luta Com tanto afinco Na sua ase hoje Em defesa desses institutos Em especial Instituto Elo E da entrega Do sistema socioeducativo Para a iniciativa privada É uma pena Que a desembargadora Não esteja aqui E por último Eu concluo Dizendo Que o total desrespeito Ontem mesmo Eu tive a oportunidade De dar uma entrevista Para a Record A respeito de agressões Que os servidores Vêm sofrendo Dentro das unidades Socioeducativas Em especial A de ontem Foi de um servidor Que foi brutalmente Agredido dentro do orto Para o senhor ter uma ideia Se hoje ele retornar O serviço na unidade A sua ase Sequer teve a preocupação De retirar o adolescente Daquela unidade Para que não tivesse Mais encontro Com esse servidor O adolescente lá permanece Hoje o problema De falta de servidores Dentro das unidades E muito se dá Pelo adoecimento do servidor O servidor está afastado Do seu serviço Por problemas psicológicos Físicos Devido ao que vem acontecendo E nós vamos trazer Ao longo do tempo Alguns materiais Mais comprobatórios A respeito Desse apadrinhamento Que existe Entre a Suase Hoje Desse desmantelamento Do sistema E fica aqui Por final A sugestão De criarmos De que o senhor Possa encaminhar futuramente Uma audiência pública A respeito Das interferências Do promotor Márcio Rogério Dentro da Suase Que hoje é quem Por último dá o grito E que a Suase Na maioria das vezes Baixa a cabeça Não sei se por medo Ou se por conveniência E acata todas as suas decisões Que muitas das vezes São de boca Nem por inscrição Por não terem legalidades A presidência Passa a palavra A pedido A secretária Gisele da Silva Siria Presidente Eu gostaria aqui De fazer o apontamento José Alencar Em primeiro lugar A desembargadora Ela tem Uma função Executiva Dentro Da política Socioeducativa Na coordenação De monitoramento E fiscalização Do sistema judiciário Socioeducativo Então eu acho De fato Me causa Muita espécie Que uma atuação Tão patentemente Pertinente Dentro da política Seja colocada Sob o crivo De suspeição O que o senhor Alega aqui Sobre questões Relacionais Ou sobre questões De apadrinhamento Indevido De minha parte Específica Ou de qualquer Outro gestor da Suase O senhor está aduzindo Aqui que eu estou Cometendo um crime Então Se o senhor Está aduzindo Que eu estou Cometendo um crime Sem de fato Ter provas De que eu Estou cometendo É o senhor Quem está cometendo Um crime Então se o senhor Dispõe De provas Criminais Eu peço Por favor Que o senhor As apresente Sob pena De eu fazer O registro Aqui Porque assim como o senhor Eu sou uma servidora De carreira Do estado Eu estou no estado Desde 2008 Eu estive na gestão federal Porque sou uma servidora De carreira Do estado E eu acho Que o mesmo respeito O mesmo recato O mesmo acatamento Que os senhores Muito legitimamente Vêm aqui cobrar Por parte do governo Do estado Eu também mereço Porque eu também Sou servidora do estado Então eu gostaria Assim Até por uma questão De honra Ao seu uniforme A sua função A sua atuação Dentro da política E a sua posição De representatividade Eu gostaria Por favor Que o senhor Se adestrisse A uma postura De respeito E de recato A menos Que o senhor Tenha de fato Provas patentes De algum crime Que a gestão Tenha cometido Perfeito Porque senão A gente sabe Que imputar Uma outra pessoa Numa audiência Pública Publicamente Um crime Sem ter provas Do cometimento Desse crime Também é uma conduta Típica Eu acredito Que o senhor Sabe disso Obrigada deputado Era isso A presidência Informa A senhora Gisele Da Silva Cirilo Que eu acompanhei As falas Do Senhor José O Dom de Alencar Feio Ele Não apontou Exatamente Um Crime Ele disse De suspeição Agora é óbvio Cabe a senhora Se entender Até Judicializar Ou fazer Uma interpelação Judicial Às falas dele Mas Pelo que Nós manejamos O direito Eu acredito Que a suspeição Não é Um Um indicativo Que ele tenha Apontado a senhora Como cometimento Algum crime Eu entendo Que Eu vou ficar Com as falas Da própria Desembargadora Novamente Desembargadora Diferentemente Acho que causou Até A fala dela Foi até Muito positiva Para a audiência Foi muito positiva Porque primeiro Ela se posicionou Enquanto desembargadora O que ela pensa Sobre o menor infrator E se alguém Tinha alguma dúvida Que é da postura dela Acho que ela dissipou A dúvida Ela é uma desembargadora Nesse ponto Coerente Firme E comete crime E comete crime E deu nome aos bois Aqui Principalmente Com o tal Do promotor Márcio Rogério Deixou isso claro As interferências Ilegais Que ele vem fazendo As ingerências Ilegais Que ele vem fazendo Ao longo desses anos No sistema Sócio-educativo Até parece que Nós vamos sugerir ele Uma audiência pública Para que ele Se tiver com muita dó Que ele leve Pelo menos uma meia dúzia Para ele cuidar Na casa dele Eu tenho aqui Eu não vou exibir agora Pelo adiantar da hora Vou exibir aqui O senhor Alexandre Werneck Com a sua namorada Lígia Vigiano E foi morta De forma Os dois foram mortos De forma covardemente Enquanto passava Um final de semana Numa pousada Na Serra do Cipó E um dos adolescentes Um dos criminosos Era um adolescente De 17 anos Que estuprou Matou E botou fogo No carro Com ele junto O casal Ele era gerente Do PROCON Da Assembleia Servidor efetivo Dessa casa Podemos trazer aqui O caso do garoto João Hélio Que foi arrastado Lá no Rio de Janeiro Por sete quarteirões Dois menores Que matou o filho Aqui de uma senhora Aqui no bairro Gutierrez Também de 17 anos Ou seja A própria desembargadora Falou que 6% São perigosíssimos E esses 6% É que a gente tem que lembrar A denúncia aqui Trazida pelo Pelo sindicato Desse cidadão E eu aqui Já faço um apelo A senhora Gisele Em relação A esse cidadão Que está aqui Agredido O agente Que foi agredido Covardemente Colocaram os agentes Lá sem logística Nenhuma Sem efetivo Desde outubro E estamos dizendo Isso que não tinha Número de servidor Para a quantidade De adolescente Agora uma agressão Tão grave Com a gente E não é possível Gisele Que o adolescente Continue a cautelar Do mesmo lugar Tendo agredido Uma autoridade pública Um agente público Então assim Tem que Tem que ter Uma ação do Estado Esse bandido Criminoso Que é protegido Pelo estatuto Da criança e do adolescente Que dá uma roupagem linda Angelical Poética Ele tem que ser tratado Como bandido Porque ele agrediu Fisicamente Um agente Do Estado Então ele precisa Sofrer as As consequências Do seu Da sua agressão E eu espero que a senhora Tome as providências Em relação Ao conjunto De requerimentos Não dá Para terminar Uma audiência Elaborar Todos os requerimentos O sindicato Vai sentar com a gente Nós vamos lá Nós vamos ouvir Com mais Tranquilidade Vamos anexar Os documentos Vamos fazer aqui De público O apelo Para que a Gisele Possa já rever Esse edital Os termos do edital Porque isso A administração Tem poder também Para poder Corrigir As suas falhas Existe até uma súmula Do STJ Que trata disso O próprio Estado Pode corrigir Aquilo que ele mesmo Cometeu De erro Conversar Levar isso Para o secretário Rogério Greck E mostrar para ele Falar Olha tem questões Aqui que foram levantadas Que precisam ser corrigidas Até porque O próprio deputado Sargento Rodrigues Diz que vai fazer Nova audiência pública Nós vamos tratar De questões Que foram colocadas aqui E de forma muito especial Agora trazidas aqui Pelo José Odon De Alencar Filho Então tem questões aqui Eu não estou falando Daquilo que falou A respeito da senhora Mas de outras questões Que ele trouxe Que realmente A gente precisa Tratar com mais clareza Não podemos ficar Com essa Esse embate O tempo todo Dentro do sistema Sócio-educativo Com essa questão Da co-gestão Eu vou Eu assumo o compromisso De aprofundar Nessas questões Em relação ao Instituto Elo Tem algum Tem alguma coisa Que está errada Com esse Instituto Por que que ele É tão favorecido Tão protegido Inclusive Eles virão aqui Na próxima audiência Pública Nós vamos trazê-los aqui Ok E agradeço A presença Da senhora Gisele Da Silva Cirilo Agradeço A presença Da senhora Luzana de Assis Moreira Do José Odon De Alencar Filho Zé Lino Esteves Do Alexander Dos nossos agentes Sócio-educativos Dos servidores Administrativos Analistas Que aqui também Vieram A comparecer A audiência pública Cumprida a finalidade Da reunião Então a presidência Agradece a presença Dos parlamentares Dos convidados Do público presente Cancela a reunião Extraordinária Das 14 horas E 15 minutos Na data de hoje Convoca a reunião Extraordinária Amanhã às 11 horas E às 14 e 15 horas Também de amanhã Dia 24 de março Desculpa De abril de 2024 Determina a lavatura Da ata E encerra os trabalhos Obrigado Tchau 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 Tchau